Ale rapaziada Já? Mano, eu acho que não abriu Chegando a live, é nóis, tamo junto Olha o desgraçado Não abriu Não abriu não, a minha abriu Peraí, seguro que a minha não abriu Então eu vou pegar a água e abrir o chat aqui No smartphone Acho que eu vou sugestir a live Não Posso cair aqui, calma aí Abriu 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 O Face não abriu Abriu Salve, salve, tropinha Seja bem-vindos a mais uma livezinha Parece que minha live no Facebook não abriu Deixa eu ver se abriu, se não abriu Acho que não, vou ter que abrir manual Mas abriu do YouTube Salve Salve, grazie Salve, Luiz Rapaziada, quem for chegando a live Deixa o like Compartilha a live É nóis, tamo junto rapaziada Bora Ai, mano Tá calor, viu Deixa eu arrumar aqui Tropinha Não sei como que eu abri a live de hoje, tropa Ai, o front Deixa eu ver aqui Abriu, abriu Não, abriu, abriu Vê agora Vamos lá, rapaziada Rapaziada, vamos chegando a live aí, mano Vai compartilhando Rapaziada, quem de vocês já pegou o bônus diamante, mano? Rapaziada, quem pegou aí, mano? Quem quiser fazer aquela doaçãozinha insana pra mim 5k aí, rapaziada Pra mim pegar 10k, mano Caraca, rapaziada O que vocês acham, hein? Hein? O que? Tem que ser inteligente, né, mano? Salve, Mike Salve, Ademir Tamo junto Salve pra geral que tá chegando a live aí, mano Ô, que saudade da minha cotinha, hein? Tropinha Vou ter que abrir live no Face de jeito diferente Porque... Eu ia colocar minha taxa de HS no carrera em 50, velho A buia não abriu, tropa, minha live Pode começar? Abriu sim, notificou pra mim No Face? Ah, não sei, deixa eu ver Não, Face não Deixa eu ver aqui É, não abriu não Não abriu Deixa eu ver minha live aqui Pode começar? Pode, pode começar com isso Fala, Ricardo Tamo junto, mano Vamos lá, rapaz Primeira parte E é isso aí, mano Deixa eu ver E aí, mano E aí, mano Beleza Eu sou o Piozinho O Pio não joga mais coisa, né, mas o Pio faz, né? Não, e você viu o Coringa? Quanto o cara tava batendo na Twitch com... 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 Chama Calma aí Com GTA? Peraí, Trapinha Um segundo, mano Um segundo, Trapinha Um segundo, Trapinha Um segundo, Trapinha Peraí, Trapinha Peraí que tá... Deu B.O. aqui pra mim, mano Você não vai pular, não? Bem Eu entrei primeiro com você? É, eu pulo na área azul, né? Mas se você não pulou, eu vim pra cá Vamos ficar aqui nessas casinhas, né? Podemos ir pra lá Tem muita gente lá Não vai pra lá, não Então vai pra... Pro coisinho aqui, ó O barco Já vou aí Rapaziada Vamos que vamos, doidão Tava multado, rapaziada Que eu fui arrumar o negócio Com o bichador da minha mão Quando eu começo a suar Rapaziada Eu esqueci de formar o webcam pra fazer headcam, mano Foi mal, rapaziada Mas eu coloco o webcam pra fazer o seu jogando aí As mãos de um mito em ação Que isso? Que isso? Acho que a umidade bateu em mim Eu falo assim Não, não, não Vai, vai Vaza Não, não Vaza daqui, vai Trapinha Vocês vão, acho que vai ter que me perdoar Porque... Tá bugado minhas coisas aqui, tropa Hoje Meu mandor que tá meu bugado O nome de bugar Assunto da desgraça Estreio, velho Agora para de bugar Assunto da desgraça Vamos se bora, rapaz Tem barulho de vento aí não, mano? Não Tá safe, então Let's bora, tropa Seguinte, tropinha Precisamos conversar Hum, vocês já sabem Quando eu falo isso, né, tropinha? Vocês já sabem Quando eu falo isso A coisa é séria, né, tropa? É, eu vou falar de fazer live Eu vou fazer em tal lugar Eu vou começar a fazer em outro Não, não, não Não é isso não Não é isso não Precisamos conversar Sobre coisas sérias, tropa Você me interrompeu Agora eu não lembro O que eu ia falar É... Ah Sobre interações, tropa A partir de hoje Nossos sorteios serão por interações Rapazes, geral, compartilha live Deixa o like, hein, família Vamos que vamos Tá Ah, mas ontem você não fez sorteio É verdade, eu esqueci Por isso hoje eu vou fazer Tá Eu estava olhando O meu bot De stream, tropa E o meu bot De stream Mostra Quem são as pessoas Que mais ficam na live Quem mais interage E etc e tals Ou seja Ou seja Nossos sorteios A partir de hoje, tropinha Vai ser por quantidade De interação Da pessoa, tropinha Quanto mais a pessoa Comentar, mais ela vai ter chance Quanto mais a pessoa Interagir Não comentar Porque aí ela vai começar A fludar um monte de coisa É, mas de qualquer forma Tipo, como é que você está É, isso aí, tropa Quando eu perguntar para a galera Tropinha Quem gostou Digitar um Tá ligado? Galera que estiver ali, ó Comentando Eu vi Porque eu não quero flode não, tropa Eu sei quem floda E quem não floda Quem tiver Mais interagindo Eu vou dar um core De diamante, tropa Como que vamos, rapaziadinha? Para aí, Barbosa Suave, maninho Vocês precisam me lembrar Do sorteio, tropa Ah, eu talvez aceite, mano Tô de MP40 Eu tô vendo Quem são meus mods Quem não são Vamos embora Pô, mano Achar mochil Desavisa aí Eu tô sem mochila, mano Mochilão, quer dizer É, a mesma coisa Ele tá sem mochila Mano, essa esquiminha Tá muito feia, mano Normal, né, mano A MP50 tá aqui dentro É, coronha 13 Aqui, ó Nossa, vai, salvou, hein Você falou na hora certa Eu precisava de uma mesmo, bem Tava, tava sem coronha Tô sem gelo, hein Também tô Deixa eu ver Vamos embora Azul lá Bora Vamos lá Top assim Então, Tarcílio Porque assim, às vezes a galera entra na live Não deixa like Não interage, ó Joelo Santos Obrigado por ter deixado like A questão, tropinha Como que tá a qualidade do Facebook, tropinha Tá ruim a qualidade do Facebook Porque era pra ter aberto tudo na mesma live, tropa Era pra ter aberto tudo na mesma live Coisa que não abriu E quando eu assisti pela TV e comentar pelo meu celular Mano, não tem problema nenhum, mano Você tá comentando, Rezena O que importa é que você tá interagindo, mano Você tá se comunicando comigo, mano Tem que ver a... Ó, mochila 2 aqui, ó Ah, salvou, mano Tem que ver a... A conta que você... Mais interagir É a conta que vai... Vai ganhar, mano Tá ligado? Aí como é você que tá na conta mesmo Você vai ganhar, tá ligado? Porque assim, tropinha Às vezes a galera vem na minha live aqui, ó E eu preciso que a galera comente Deixa like Interage, tá ligado? Se a galera só assiste, mano O YouTube acha que é um bot, tá ligado? Mano, tio Barretão ou VSS, tropa? Eu acho que era melhor Por que não volta com as salas personalizadas? Por que não, mano? É ruim demais essa sala personalizada, mano Salve, Patrick Augusto, tamo junto Galera só sabe trollar a sala personalizada, tropa Tem coronha 3 aqui, não quer não? Hã? Coronha 3? Não É K2 aqui Poxa, mano, eu vi um tanto de cara pulindo aqui Mas não veio ninguém pra cá, parece Já e o som? É verdade, já lutearam e foi embora Tá tudo luteado aqui Tá tudo luteado aqui, o meu Ai, por que aqui tá, tem um monte de coisa, véi Ou tava sobrando loot, né? Não sei Mas eu sobrando Silenciador aqui, mano Peguei pra eu tudo Ô, K3 aqui Já tenho Eu queria achar Eu queria um Barretónis Bate, não sei Deixa eu ver Ah, Clash 3 aqui Eu achei outra Barretona Puta que pariu Carro comina Colocou a mina Ó, tem uma Barretona aqui, ó Chegando Tropinha A live era pra ter iniciado tudo junto, tá ligado? Colocou a de car 98 aqui também, ó Só que Não sei que bug que deu Que não iniciou, tá ligado? E tipo Como eu tô fazendo live no YouTube Eu não posso reiniciar a live, fraga Cheguei, boa, bestião Bastião Qualidade tá boa, mano Então tá bom, rapaz Bora que bora Tá boa, man Tá boa? Tá aceitável a qualidade da live? Salve, Miquel Qual o canal do Frajola? Lá no Facebook Você tem que abrir a live no YouTube, Frajola Oi? Você tem que abrir a live no YouTube também, viu? Depois nós Configurar essa bagaça aí Eu vou fazer, mano Vou fazer Você droppou o selecionador pra mim aqui? Tá comigo, se não me engano Drope-me Dropei Ô, mano Que que eu pensei que eu queria um PC Mano, eu tô vendo bem Eu queria uma... E aí, salve Eu queria uma ajuda, cara Por favor, o que você precisa, Biel? Fala comigo Barretones Salve, Roger Tô bem E você, meu mano? Eu vi Vambora aqui Quem? Ah Entrou no grupo do Aztropinha Ah, é verdade, ó Meu bot tá mandando aí Link de doação Se vocês quiserem me doar um royal Um royal Dois royal Vocês podem me doar Ah Meu bot tá mandando meu Instagram E tá mandando também Ah O grupo do Aztropinha WhatsApp, tá? Que, inclusive, eu preciso ir lá Pedir pra galera Entrar É Entrar na live, né, tropa? É, ué Você tem gelo aí, Frunjola? Tô zero Nenhum, véi Tô zerado, mano Eu não achei um gel, mano Fala tua lana Suave Rapaziada Compartilha a live aí, mano Deixa o likezão aí Se inscreve É isso Tem gelo aqui, tem gelo aqui Vem, 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 vem Cheiro pra dropar Ou cheiro de cara Aonde? Cheiro de cara Aí em cima é W Um foi Boa Boa, Aline Tem mais lá, Erg? Tem mais um Deve ser que é que é virado moita lá Tem um trem virado moita Deve ser o cara Coitado Mata lá Salve, Claudio, Antônio Tamo junto, mano Vem pelo Erg Aonde tem moita aqui, doido? Aqui, mas não é não Esse cara tem gelo Porque o outro saiu pra esquerda Tá de carro Não tem gelo Ele foi aqui pra esquerda Ah, não vou pegar não Não viu nada do meu token Da hora Olha lá, olha lá O cara aqui atrás Aqui, ó Na 15 Eu acho que foi ele, mano Ele tá fugindo Vai ter gel, velho Pera aí Rambão, mano Rapaziada Caiu um drop aqui, ó Vem Rapaziada Vou jogar de M249, hein Faz tempo que eu não jogo M249 Como é que ela tá, rapaziada Se tiver ruim Eu vou trocar aqui esse cara Cuidado aí, Antônio Já vi, já vi, já vi E é um duro, velho Onde é que eles estão? É, casa Casa de dois andares Da direita E um esquerda Na casa verde da esquerda Quer pegar a visão dele ali? Mano, ele tá com aquele Com aquela bagaça De gancho, mano Tem dois daí Da esquerda? Não, ele correu, mano Cuidado Tá em cima da casa da Rosa Trilhões, derrubei Ó, contou peito Tá, mano Esse jogo é bugado É dentro de trilhões no cara, velho Tá em cima dessa casa Que eu tô aqui Só um pouco miado Tem 123 Pulou pra... Ó, Rambão Tá boa, velho Vou jogar com essa Rambão, rapaziada Tropinha Fala aí, mano Ah, primeira partida De nós da como? O brabo, filho Tá bugado o negócio Do link aqui Já tá com 14 links Já faz tempo Como assim, mano? Como assim? Não entendi Cara lá em cima Cara lá em cima Pera aí Que eu tô Deu uma olhada no chat Corno Ô, mano Por que você também chama de corno, velho? Joga free-free Não chama de corno, não, mano Minha namorada não... Terapia A realidade não precisa ser dita Assim, tá? Na lata Caruda É, mano Tipo, se ela traiu Deixa eu descobrir, mano Não precisa estragar a minha... Deixa o Frajola ser curioso É, mano Você sabe, né, Frajola? Só é corno que é curioso Não, mano Tipo assim O corno sempre é o último que sabe Então o cara tem que deixar a realidade de cima Tem que sempre ser o último a saber, entendeu? E às vezes nem descobre ainda É, então É isso mesmo, velho Não, acontece, mano Ô, tropinha Ah, desgraçado Seu, seu te acho Já achei Não tá, não Nossa, VSS Ó, que desgraça VSS Tá Aquele cara lá tem vida, hein Deitei esse do gelo das costas Tem outro Tem outro da... É... Já é, não tem mais Tem o de VSS Guarita aqui, ó Guarita? E o do morro aqui, você matou? Aham O do morro eu já matei Você matou da casa onde o vermelho que tava ali? Ih, agora Não lembro que cor que ele tava, não Não cai, não cai, não cai Quase cai Pô, você não matou cara a costa não, viu? Matei sim Do gelo das costas eu matei Mas tem mais um cara na direita aqui Eu tomei bala aqui dele Rapaziada, viu? Tô com a olhada no chat Achei outro Atrás do skip Aqui tem dois aqui comigo, vem cá Tô chegando Esse cara tá Guarita Ou esse cara tá casa Não, já achei Já achei Tá dentro do... Vem, vem vindo pra cá Ah, você tá... Dei 79 nele Deitei Mataram o amigo dele Ai, mano Colocaram com mim, né, velho Cadê da barraquinha Ah, vai dar em mole Relaxa, relaxa Agora o bui é meu Ai Não, o Cloud Joga no emulador Não vai morrer não? Não sei quantas balas que precisa pra morrer Pra mim que era... Era dois tiros, né, mano No 129, né Que você deu nele no caso, né Vapo Vapo no chat aí, tropa Tropinha, deixa o like aí, tropinha Quem curtiu... Quanto que é 3200 menos 3... Menos 3.079 Ih, agora você... Pera aí, velho 3.200 menos 3... Murilo Menezes, obrigado por ter deixado o like aí, meu mano Tropinha, quem gostou Deixa o like aí Compartilha a live E Letes, bora Pode puxar outra aí, Frajela Deixa eu ver Ah, ergue mais duas alpes Igual buiá Ó, não é... Assim não vai contar não, doido Eu sei que você tá fludando, mano O like na tela tava errado Desculpa Ergue gostando Tá ligado, tropinha Tá bugado o negócio do like Ah, entendi Agora entendi Vapo Miguelzinho Salve, Welder Tropinha, quem puder Vem aqui no YouTube Tá Você que tá no Face Se puder colar aqui no YouTube Vem aqui no YouTube Vai tá me ajudando muito Deixa o like aí Cola na live Rafael Matos Obrigado por ter deixado o like Deixa eu ver a galera Que tá deixando o like aí, mano Mano, o YouTube é a plataforma Onde que a galera mais comenta, tropa Isso é muito bom, mano Eu tava vendo Teve um dia que bateu 790 comentários, tropinha Numa live Tá Em uma live Deu 790 comentários Minhas lives no Facebook Com mil 24 mil visualizações Mil likes Dá 200, 300 comentários Ficou até meio assim, mano Será que a galera gosta mesmo? Peguem bremas Eu quero ir pra ajuda, cara Por favor, eu queria comprar o Alok Mano, não tenho como te dar o Alok, mano Infelizmente Eu gostaria muito De poder te dar o Alok Mas não é a coisa que eu possa dar, entendeu? Ao som daquela banda Eu quero ir pra comer Ah, ah, ah Tá pra você, é corne, mano Vai deixar? Hã? O cara tá falando aqui pra mim que você é corne Não tem problema Trapinho! Ué, que você viu o Alok Já inicia a live Arrasta o dedo pra cima aqui Olha lá no livezinho no YouTube Live todo dia, é uma hora, tropinho Então se você tá vendo isso aqui depois Vai fazer errado Live todo dia uma hora, tá? Até as 6 Ou até as 7 Vocês viram que o Kalahari vai sair da... Eu vi, foi triste Foi triste Não, foi uma hilária Você pulou muito tarde, hein, mano Ah, é morrendo paraquedas Eu perdi ponto Obrigado pela inscrição, Denner Tamo junto, mano Não, ferrando Morrendo paraquedas Os cara tá lá embaixo, velho Você mesmo, mano Vem pra cá, velho Quando a gente volta aqui Mata as caras Você pulou muito tarde, mano Você é doido da cabeça, né, bichão? Não, é que eu tava fazendo stories Ai, mano Ela vai morrendo paraquedas, hein, mano Por nada, mano Os cara tá preocupado Com quem caiu junto com eles Agora eles tão tudo miados Vamos lá, rapaziada Que a gente tá chegando a live, mano Deixa o likezão aí É nóis, hein Sem perder as próximas lives É, rapaz Que parte É nóis Pronto Mano, tá travando no meio da terra Meu cursor Não, 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 não Ah, mano É que tomando Pelo canal, velho Por isso que eu tive que salvar Tem um bocão aqui, velho Ah, tô descendo do bocão Tô vendo Tem que dar uma capa neles Ah, mas agora O impacto é essas calles aí Eu tô muito errado Perto de parte Eu tô bem radical, velho Para de Para de Mas é sério, mano A gente caiu junto É, mano Mas eu tava fazendo stories, mano Então, pô Deixava lá no canto, mano Dá pra me salvar aqui Tenta me salvar aqui Ah, agora não dá, não Já era Eu acho que não vai dar tempo Pera aí Isso, salva aí Boa O cara tá descendo ali, ó Eu vi já Não, não é spot Não é spot Deixa eu rilar aqui Eu tenho kit aqui Eu vou rilar Isso que eu ia falar Só fui vai Tem kit aí Aí Derrubou ele? Uhum Boa Tem kit aí Pega aí Aí, você fica estressado à toa, mano Ah, não é à toa, não É sim, mano As primeiras duas partidas Sempre dá merda Você sabe Por quê? Porque ele tá fazendo stories Tá divulgando ainda Aqui não foi sorte, né Não morreu Pô, você tinha que começar A usar o pinguim Não sei se é que tem ele Que foda Eu acho eles necessários Do Você podia usar ele Eu tenho a águia O lado do meu canal É a Frajola 3D, mano Pera aí, tropinha Que tá tenso isso daqui Tem dois caras lá ainda Ó os capa 3 ali Vou lá pegar um capa Ó, você tá de token, né Vamos pegar seu token Vai que vem alguma coisa Que pressa lá Puta, skin feia Que eu tô, tropinha Vou trocar na próxima Feia pedido, mano Eu tenho que trocar a minha também Treve, trilhares Você viu? Mano, tá encaixando agora Scar com 4x, mano Eu regulei a 6 Você quer a... Você quer a grosa? Grosa? Quero Dá mira térmica também Bala também Dá com os capa 3 também Dá droga tudo extremo O cara tá economizando Pô, quem é? Pai, bala já dá pra ele Leva pra você, pô Calma, cara Calma, cara Tem muita coisa na minha mochila Calma Salve, Miguel Me manda um índio Meu sonho Me manda uma casa Meu sonho Toma casa também E tropinha Me manda uma xj Olha o cara ali Capa Acabou a minha munição O que que acabou? Deita de barragem Ah, aí eu vou secar Peraí Tentando achar ele Só achar ele Dei 100 Para, na cerca aí Pra joga Tentei ele Boa, boa Tá indo salvar Tá indo salvar Tá indo salvar Tá indo salvar Cara, já tem cara Nas nossas costas Ele tava debaixo Assim Tá na minha direita Tá na minha direita Na minha direita Joga ele aqui Muito miado ainda Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Tem outro na minha direita É ele Matei Mano Mano Minha Essa cerquinha atrapalha A mira da gente Mano A mira não foca Né, véi Mano Não tava enxergando nada Mano Não tô enxergando nada Tropa Skin V mesmo Tá feiaça Mas Por que o Mike Tá sem Moderador A W Quer Que a bala Quero Mano Rapaziada É muito ruim Te tocar aqui Nessa cerquinha Mano O bagulho Não foca A mira Rapaziada Fala Talifer Tu Suave Maninho Ô Talifer Você não joga Master Fire Ah é Esse pessoal Bota do seu primo Né Por que o Mike Tá sem Moderador Sem Moderador Deve divulgar Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Aqui no shed Quem é Tamo juntos Obrigado Mano Caiu aquela Bingola Lá no fundo Lá Bingola? O que é isso? Aquele Aquele coisa Que dropa gelo Tropinha Pra pegar Duas Barret Né Vocês preferem Duas barret Que uma Alba E uma Barret Né Tropa Essa é a conta Da TV Ah Entendi Tropinha Quero Só ver a galera Que tá Interagindo Diego Debala Obrigado Pelo like Aí meu Mano Deixa eu dropar Meu capa 3 Desgraça Sabe que os caras Pegaram aqui Mano Que eu vi O bagulho Trazendo aqui Você tá ficando É louco Vira moderador Nunca Eu tenho muito Moderador Mano Quando precisar De mais moderador Eu coloco Tem uma proposta Pra você Podemos conversar Qual é a sua proposta Meu mano Diga-me Conversa comigo Ah O trem tá aqui Ali ó No asfalto Falei que tava Em algum lugar Mas é meio cego Deixa eu deixar O psé Solo ranked Vai querer ter lá Eu Tá vendo O que que dá Morre Micael Silva Obrigado por ter deixado Likezão Meu mano Tropinha Você que não segue A página ainda Segue a página Você que não é inscrito Se inscreve no canal Aparece tudo na tela Tropa Qualquer interação Suas Aparece na tela Tá Like Compartilhamento Não é causando Tá ligado É que tocava Enredando as pessoas Mano Assim Véi Não fica fazendo isso Aí não Tem gente que não gosta Tipo os caras Já não gostou E tipo assim Rapaz Quem não gosta da live Não precisa ficar na live Sai Eu não peço pra ninguém Ficar aqui não Eu não tô pagando Ninguém pra ninguém Ficar aqui na live Não Fica quem quer assistir Tá ligado Se não tá gostando Do modo de jogo Pegue e sai Tem um botão X Vermelho Você fecha Tranquilo Não Precisa ficar Ai Não Eu tô falando Mesmo que seja Zoando Tem gente Que não entende Que é zoeira Tem gente Que acha Que é falando sério Então rapaziada Presta essa fé Comentando no chat Quer interagir Interagir de outra forma Pergunta O que você almoçou Qualquer coisa assim Você não fica Comentando essas coisas Que era nossa Acaba me irritando Pergunta Pergunta Quanto que tá medindo O braço do Erg Pode pedir Não vou achar Que vocês são homossexuais Só porque eu tô com Trinta e sete de braço Falei Trinta e sete de braço Um mês e quinze dias Trata Trinta e sete de braço Tô falando Tropinha É Eu tô com Um mês e quinze O Sérgio virou Falou o que pra mim É Porque você não pegou Quarenta de braço Nunca Um mês e quinze dias Tropa Um mês Eu já tô com trinta e sete Mas um mês e meio Aí ó Mas um mês e meio Eu tô com quarenta de braço Eu tô com quarenta Eu tenho cinco de braço Mas Eu tenho cinco de braço Tendo no tamanho da rola Então Você tem que ver aqui Ai Ai Não É nóis Mike Vou pular essa cerca Cês me olham assim De lado Tropinha De lado assim Ó Cês tão vendo Eu de lado Quanto tá a taxa do RG Vinte e cinco? Não Tá Dezessete Acho Dezessete Eu acho que na verdade Deixar uns quinze Agora Porque essa desgraça Eu jogo com essa bat Mano É toda partida Eu pego duas bat Esquece Não tem como Tá Tá Tua temporada Vai ser taxa negativa Vai ser primeira vez na vida Vai aparecer lá Taxa menos cem Ah O RG é magrão Magrão gosta Tropa aqui Ó Tirar essa camisa Aqui Cês vão falar assim Caralho Nem parece que cê é forte Véi O cara aqui em cima Comigo Deu tempo De esse cara Pensar em atirar Deixar eu ser com essas barras Sou eu Não vou nem gastar Minhas balas Ah mano Não tá quebrando gelo Minha barra Tá bugada E os cara Tem gelo pra caramba Deitei o da direita Deitei da esquerda Ah mano É chato hein cara Puta Que pariu mano E os cara Tinha gel Viu ainda Tinha viu Tenho certeza Que eles tem Bastante gelo Viu Os cara Se apavorou Rapazes É chato Jocar com essas barras De velenos Só tem cara Na direita Debalho Velheiro Acho Eles vão ter que sair Agora ele estava Atirando em quem Aqui ó No paduco Do gelo Já era Ah é mano Eu vi esse cara aqui Fui rodar pra tacar Já era Já era mesmo Porque eu escutei O cara do meu lado esquerdo Fui tentar deitar Esse daí Primeiro Eu fui Foi bem na hora Que eu pulei Ah Merda Sabia que não ia ficar Parado aqui Ia dar merda Eu tinha impressão Que eu tinha visto Vindo debaixo De a W silenciada Mas aí O cara atirando direita Aí eu falei A gente foi direita Eu tinha desconfiado Que tinha um cara lá embaixo Aí eu fui atirando O cara Eu pulei E eu vi o cara Só que não tinha como Tocar a jota Tava no ar Até eu cair O cara me deu calma Salve Andrade Salve Nilmar Obrigado por ter deixado o like E aí Thalif For seu bosta Vamos jogar aí Vamos jogar aí Tropinha Você que está no Facebook Se puder colar aqui no Youtube Vai estar me ajudando Muito Tropinha Tá com 14 pessoas Já aqui no Youtube Tá Deixa eu dar aquela Divulgada Tropinha Deixa eu entrar na minha conta Principal aqui Rapaz É pra mim Tá dando uma olhada Nesse chat Aí mano Quem começa a fodar Mano Você é apelão demais Não tem como Tropa Não dá Não dá Não tem como Tropa Level up Deixa eu compartilhar a live Aqui Continua Não Sai Sai mano Não quero Não quero Só ver o chat Agora que é foda O bicho é louco Demais Não dá Tropinha Não dá Para de mandar Manda áudio não Desgraça Nossa Eu tô conversando com um amigo meu Ele manda 14 áudio Ô Rete Eu sei de novo Rete Você manda 14 mil áudio Mano Um só Dei 5 minutos Desgraça Mano O cara sabe Que eu tô fazendo live Eu falei Mano Tropinha Todo mundo Mete o dedão no like Aí Tropinha Mete o dedão no like Ó a live Tá começando A minha live Tá começando Ficar boa Viu Frajola Ó Ó no Youtube Quanto que tá Mano 21 pessoas já Você viu Meu Você viu Meu Meu Rude Como é que é Mano Da hora É um triângulo Ah se você trocar Minha roupa Minha roupa Tá muito feia Eu tô gostando Essa roupinha minha Não vou trocar não Vou deixar ela Nossa mas a minha Tá muito feia Você tem a esquina Na casa dele Papel Não Eu sou pobre Ah tá Compra bebida E chama ela Pra dançar Ao som Daquela Banda Cover Tropinha Deixa eu falar Um negócio Pra vocês Tropinha Sério Agora Mano Sério Compartilha a live Aí doido Compartilha Porque like Não é bumbum Não E compartilhamento Também não Você pode Dar vontade Pode enfiar o dedo Pode Nossa Tropinha Desafio do like Azul Desafio você Deixar o seu like Azul Tropa Você não decorou Ainda Não Esse É o antigo Esse aqui Eu não decorei Não O antigo Era 650 023 495 Eu decorei Só que ela O meu É o mesmo Faz 3 anos Então eu lembro 177 366 203 Fih Você não vai Escapar de mim Cara Ai Travou meu cursor Mano O cara Vai escapar De mim O cara Vai escapar De mim Mano Deitei um aqui Frejola Peguei meu toque Ai Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Ah Finalizar Outra derrubei Já Não finaliza Não Bando de ruim Ah Véi Que o Oh Assiste o Meio Tô jogando Aí Frejola Agora Deixa eu arrumar As teclas No teclado Meu Meu Teclado Não posso Bater na mesa Ele sai As teclas Ele é mecânico E eu vi O tapão Que você Dava Tropa Agora não é Mais arg Do rage Tropa É A frejola Do rage É a frejola Do rage Tropa Agora A frejola Deu um rage Que que é isso aqui Véi Eu apertou Alguma coisa Aqui Apareceu Um tampo Esse meu pc Mano Já era Tropinha Um teclado a menos Pra sociedade FPS Front Show Kill Death Que que é isso aqui Mano Tropinha Foi um só Um em cada O que que é isso Que que é isso aqui Véi Ai Já não sei Você tá pedindo Muito da minha pessoa Ave Maria Doido Eu apertei Alguma coisa Aqui Eu apertei Tanto o trem Que eu não sei Como é que você ativa O auge É eu fazendo almoço Com o celular Conectado A JBL Só pra não perder A live Aí é Aí é a braba Ganiba TV Obrigado pela inscrição Tropinha Você que não é inscrito No canal Tropinha Se inscreve no canal Porque tem 25% Das pessoas Que me assistem Não são inscritas São inscritas No canal 75% Não é inscrita No canal Tropinha Então clica aí No inscrever-se Tropinha É simples Rápido Fácil Objetivo E vai estar Me ajudando demais E você não vai perder Nenhuma das nossas lives Mano A gente tá brincando Se divertindo aí Ó Ranqueadinha braba Do rage Do O que que eu fiz aqui Véi Compartilha a live Beba uma água É isso aí Que que é isso aqui Mano FPS S70 W80 Plus PG GL Que diabo é isso Doido Outra barretona Tio 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 Trapinha Trapinha, veja se você É inscrito no canal, se você não tá recebendo Notificação sempre, Trapinha Você faz, mano É... Se você não recebe notificação sempre, Trapinha Que eu vou pedir pra vocês, entra no grupo do WhatsApp O grupo do WhatsApp é uma notificação toda live Todo dia, 13 horas De hora que for umas 15 horas, mais ou menos, também, Trapinha Ah, eu acho que eu vou pra guerra, mano O que vocês acham, Trapinha? Já dá pra ir pra... O que que eu fiz aqui, mano? Sinceramente, eu não sei não, rapaziada Eu acho que é esse aqui Isso a gente vê tudo de esquerda Excluir, desfazer, acho que é aqui Esse botão Insira caractere LRE Chifra, Jola, ele tá se matando, ele, Trapa Solo, X-Dulto e o Barret Tio Barret Tio Barret É Tio Barret Ah, é o scroll, tá ligado Como é que eles ativam o scroll aqui? É, do lado do Pause Break Hein? E do Print Screen Meio do Print Screen e Pause Break Tem que apertar o que junto com ele? Nada Oxi, mano, eu troquei a cor do teclado, velho Nossa Nossa, Trapinha Pra Jola, deu rage lá, quebrou tudo, Trapa Não quebrou não, mano É que eu tive esse negócio aqui Agora que eu tô vendo que tem uma luzinha acendendo o teclado aqui Perto do Nook E o Cavs também tá ativo O scroll O scroll não fica ativo, né, mano? Não Vou desplugar esse teclado Vou desativar de novo Desativa Pronto, tá Vai voltar pro normal Piorar Sei lá, também Não, não é do teclado, não Mais um ano da academia pra ir na guerra Ah Tulião Cuidado em coisa que eu tô tomando, meu parceiro Em três meses eu vou estar do jeito que eu queria Quarenta de braço de novo Agora eu crachei o jogo Crachei Três meses de academia eu vou estar do jeito que eu queria já Quarenta de braço de novo Opa Galera vê que eu sou forte, né? Tá ligado Salve o sininho aí Obrigado por ter compartilhado a live Tropinha Compartilha a live Deixa o like E é nóis, tropa Obrigado aí a galera que tá Ó E lembrando que eu tô fazendo live no YouTube, tá? Eu acho que o scroll é o botãozinho do mouse, não é, mano? Não É um teclado, é isso Scroll Scroll SS Tem cara aí, tem cara aí Otei Ô, mano Eu não sei o que eu fiz aqui não, véi Eu vou reiniciar o PC Mas você tem que reiniciar a live, doido Cadê o cara? Ia compartilhar o link da minha live É, família, tá difícil aqui, viu? Tropinha o jeito que eu rush de alfa é diferente, né? Confira o buia, velho Eu vou fechar o privado aqui Tentar abrir de novo, né? Não dá, próximo Pra acabar Já acabando eu fecho Tropa, quem gostava do Kalahari digita um? Quem não gostava do Kalahari digita dois? Como assim só três meses? Mano, é porque eu faço academia já faz muito tempo, tropa Só que eu faço e paro Faço e paro Faço e paro Então, tipo Tá ligado? O máximo que eu fiz na academia foi seis meses Que foi quando eu fiquei com 40 de braço, mano Fiquei grandão, mano Só que dessa vez eu vou tirar foto, mano Porque Os caras não acreditam Mas eu não ficava tirando foto, mano Eu tinha complexo de inferioridade, tropa Aí eu me achava feio Trapinha, tô flutando o link do YouTube aí pra vocês Pra vocês entrar aí, ó Tá? Entra no YouTube Dois odeio Kalahari Ah, Diego Moraes Obrigado por ter compartilhado a live Por que vocês odeiam, tropa? Kalahari Kalahari é um mapa muito aberto, mano Você tem que ficar atento em tudo, mano Bom pra matar Só morro se eu pegar o tabarro aqui Esse cara Faz crossfit que rapidinho pega Massa demais Ó, eu só não tô maior porque eu bebo muito Eu só não Eu só Tipo, em três meses é pra eu ficar É pra eu ficar Desse jeito, tá ligado? Tô falando pra vocês, tropinha Três meses é pra eu ficar E eu só não pego mais rápido Tipo, dois meses Porque eu bebo muito E com muita porcaria, mano Muita porcaria Muita Você tem noção Segunda e terça-feira Eu comi pizza a noite Agora você já era, cara Abre pra tirar de mim Mano, é muito chato que essa bate Na moral Tem cara lá em cima Ó, cara, esquerda, esquerda, esquerda Esquerda sua Aí, ó Direita, agora Suas costas Aí, ó Bem aí Isso, aí, ó Aí não tá lagado do menino, não Meu Deus Tem cara lá em cima do morro O cara tá cojado pra lá, ó Eu vi Ai, ai Eu acho que ele achou Que era de cima, mano Porque eu tava A primeira álpica que eu treinei Ele foi silenciada Se eu fosse um pouco mais focável Eu crescia mais rápido Também vou tomar Aquelas bagulhinhas depois, tropinha Depois que eu ficar O jeito que eu quero Eu vou pegar uns 45 de braço Eu tenho 58 de braço, mano Como é que faz pra ver O quanto de braço que eu tenho De mandar lá? Ué Pega uma fita métrica aí, ó Fita métrica Faça a meta do braço Sem fazer força E tem que dar 48 centímetros Tem que dar 58 Você falou que você tem 58 Ah, tá Você tem 37 37, mano Ah, mas é porque você é grandão também, né, mano? Eu tenho Mano, não parece por causa disso, mano Porque eu sou muito grande e coisa Você tem quantos metros, Ergen? Eu tenho 94, doido Ah, mas eu tenho 1,78, velho Eu sei com 1,78 Você tiver 40 de braço, mano Você é fortão Eu sou, mano Bem bombadão Eu nunca digo É sério Já, já Não, a gente Em live você me mostrou O seu mini tanquinho Ah, faz quantos anos isso? Eu tinha 13 anos Que eu mostrei meu tanquinho Ah, olha lá, tropa É o cara na minha frente aqui, doido Não, o Egg tem 37 de braço E de perna ele tem 5, mano A gente parece uma garça Nossa, vou mostrar minha perna para o C, Frajão, então Nossa, maluco Tá de caô Que você vai falar um negócio desse pra mim É, mano Você tá usando errado Que é só dois Ah Tá usando errado Olha lá em cima de uma coisa amarela Olha lá, brilhando lá A bundinha dele Ali, meu filho Direita, direita Olha lá, ó Eu treino lá, piscando A bundinha do cara, velho Cara, não tô chegando não Mano, você é cego Eu rincinho do cacto lá, velho Que cacto, doido? Que pariu Homem cego da miséria Aí, ó Aí, ó Aí, um loot, mano Ah, não Tem um cara lá mesmo Falei que tinha um cara lá Você acha com que resolução Esse seu monitor, velho Que você não tá enxergando o cara, velho Eu sou cego E meu monitor tem 17 polegadas, doido 17 polegadas, mano Deus me livre Ah, o cara não é rato, não Fica só de coquinha Pegando pixel, velho Que deda, mãe É, que você vai, cara Vai, otário Vai, bobo Eu vou fechar o emulador aqui, rapaz Tem que ter de caralho Já, mano Eu ativei esses tranks no meu PC, mano Eu não sei como é que eu fiz isso aqui, rapaziada Eu vou reiniciar aqui Porque eu não sei que desgraça foi essa não, mano Eu apertei um tanto de botão aqui, rapaziada Calma aí, tropinha Provavelmente eu vou ter que formatar o PC, mano Que isso, Fran Eu já formato PC pra qualquer coisa, tropa Ah, é porque eu sou técnico de informática, né, mano Eu também sou e não tenho esse Essa neura de ficar formatando toda hora o PC Eu gosto de formatar o PC, mano É bom, velho Eu não acho, não Eu tenho que instalar Eu demoro seis horas pra instalar tudo que eu tenho que instalar no PC Não, eu sou que você não bate um tanto de trem, hein Não sei pra quê Eu baixo o básico do básico O básico do básico Eu também Básico do básico Você tá doido? Só que eu edito as coisas, né Você não posta nada em nenhuma rede social Ah, é porque... Você quer me imprimir, né, mano Aí, voltou normal, rapaz Acho que era bug de emulador, mano Alguma coisa que eu ativei aqui, rapaziada Aí, ó Saiu, mano Era bug de emulador, tropa Eu não sei o que era aquilo, não, mano E eu não jogo em 60 FPS também, não O que que é? Por que você não joga em 60 FPS? Eu jogo em 90 A marca não tá em 60 Aí, rapaziada Enquanto 60 FPS eu jogo Não dá nem tempo de reação, cara, mano Não dá nem tempo de reação, cara, mano Não dá nem tempo de reação, cara, mano Ah, que diabé é isso? Meu emulador tem 60 FPS, tropa Pera aí Que diabé é isso? Ai! Deixei o último Ah, eu não mudei aqui Não colou Ah, mas assim tá bom, mano Tô mexendo minha sense Então tá bom assim, rapaziada Não mexer nas não Esse minha sense tá bom assim, minha família Pra que que eu vou mexer, né, Erg? Mano, como é que esse cara tá com sigilo nas minhas costas aqui? Vou pegar água aqui enquanto o Erg tá acabando Quantos vivos, Erg? Dois Eu e mais um Ah, confio Ó, cara, bobo Só bugar pixel em mim, cara Já era, cara Fraco Manda vapo, tropa Vapo, vapo, vapo Ai, papai Tropinha Acredito não 40 de braço Não, eu não tô com 40 agora não, cara Agora eu não tô com 40 não Agora eu tô com 37, mano Aqui, ó, como tá meu braço, ó Eu tô com 37, mano Medi ontem 12 killzinha, tropa Duas barras e tá pior que lança Lógico, mano Maria Viviani Vapo Vapo Boa, joga muito, moleque Tá ligado, tropinha Joga nessa aventura Puta que pariu Tropinha, quem gostou digitar 1 Quem não gostou digitar 2 Deixa like, segue aí É nóis Pera, 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 pera Ah, roupa, roupa Droga de roupa É uma bosta essa roupa aqui Piaça Calma aí, velho Eu fechei meu face E vou aqui, tropinha Compra bebida e chama ela pra dançar Ao som daquela banda cover Ai, é aqui, mano Deixa eu ver o chat da minha live E esse retorno aí, bichão Eu sei que tá assistindo minha live Vai Vai, desgraça Aquele do ano Ah, só falta trazer o Jardel Não, mas o Jardel Não tem mais nenhum contato dele mais Tropinha, eu sei que tá no Facebook, mano Se você tiver Wi-Fi, mano Ó, tô mandando um link pra vocês aí Pra vocês virem aqui pro YouTube, tá Se vocês puderem virem aqui pro YouTube Obrigado, Luiz Eduardo Por ter deixado o likezão aí, doido Tropinha, deixa o like, hein, tropinha Deixa o like Importante, importante Importante é a galera deixar o like Deixa o like, tropa Compra bebida Obrigado, Nil, ter seguido a página Obrigado, Wave, ter deixado o like Obrigado, Jefferson Viola Você é muito apelão com duas barras Tá ligado É, mano, é um jeito fácil Da galera me achar, mano Porque se você pesquisar Erg só Erg Games Ou alguma coisa do tipo Live do Erg Vai tá aparecendo Nos outros canais Meus antigos Tá ligado Aí se você pesquisar Loud Erg Aparece direto Esse canal Que eu tô fazendo live Gerson, obrigado Por ter deixado o like, mano Jackson Salve, meu mano Bota no Insta Já fiz o arrasta pra cima Bora, que bora Tá minha vida, Erg Eu tô Eu tenho que postar uma foto Hoje no Insta, mano Obrigado, Gustavo Pelo like, tropa Não esquece de seguir a página, hein Obrigado, Flávio Por ter seguido o campus Bora, observa Mano, minha perna tá suando Muito, mano Com essa cadeira aqui A minha também, velho Aí começa Nossa, um sur Bem, bem ruimzão, né, velho É, mas não fede não Mas começa a suar muito A perna, mano Não, não é que fede Mas fica tipo, sei lá, mano Nojento, tá ligado Na perna da gente, velho Também não gosto muito, não Caraca, nojentão, velho Vim pelo Face Obrigado, Enzo Tamo junto Tá vindo pelo Angel Ah, observa E aí, XP XP Ó, eu acho que eu vou voltar A fazer live na buia, mano Mas pra puxar a galera Da buia pro YouTube Tá? Não é pra focar na buia E é só pra fazer É só pra vir um OBS Só também, mano Porque Serve como reestrinha A buia, mano Infragil, acho que a gente Caiu separado Morri Tá chegando o cara aqui ainda Morri, morri Já era, mano Tô atirando em um Tô atirando em um Vem outro, mano Ó, vem outro do, mano É isso, cara Tá de sacanagem Tá muita gente aqui, mano Na moral É só É só feita, né Hum, cata uma guareita, velho Fudeu, fudeu Falta pra observa, pô Tomou costa Já era Morreu Nossa, esse daqui foi Ah, mano Esse foi queimadeira, hein Por quantos pontos você tá, mano? Eu já subi Eu já subi mais 150 pontos Ah, perdi 39 3.076, mano 3.076? 3.076, é Ah, dá pra pegar hoje Conheci o Egg pela buia Boa Boa tarde, iTunes Quais as três plataformas Que você acha melhor Pra ser reconhecido Pra ser reconhecido Você tem que fazer No YouTube, tropa Dois anos seguindo Boa, Luiz Ah, tropinha, acontece Vamos X1 Ah, aqui X1, cara Não vou X1, não Obrigado pelos 50 likes, tropinha Deu uma hora de live já? Ainda não, né? Let's mão com a mão Let's mão com o pé, tropinha Let's bora Ah, eu não sei Se o Frajão Vai querer fazer conteúdo Top global Primeiro dia Ah, não sei, mano Acho que não compensa, não Então, talvez Eu tenho que fazer solo, cara Eu acho que não tem que fazer Na moral, mano Esse negócio global aí Hoje em dia não Não é uma coisa vantajosa Ninguém mais procura ver isso, mano Já perdeu o foco, tá ligado? Salve, Thiago Mas isso é bom pra fazer Mais hora de live Isso é bom pra Encomendação Primeiro dia Sempre procura isso Não Guilherme, obrigado, mano É muito raro Uma coisa que se você pegasse Pra fazer Ser bom Era você pegar Se o tempo Você ia fazer tudo aí Aí a gente pegar E jogar campzinho Fica jogando camp Diáriozinho aí, mano Aí os cara Vai querer assistir, mano Tá ligado? Que hoje em dia O competitivo é o domínio Então se eu sempre Fazer live Jogar um competitivo Vai dar bom, mano Salve, Juliana Ninguém mais quer ver a gente Ficar jogando ranqueada Os cara quer ver a gente Tocando bala no competitivo Tá ligado? Pode olhar que Tipo, hoje em dia, mano Quem tá hypado assim Tá ligado? É quem joga só competitivo, mano Então se você ficar Ou nem que seja só x-treino Você jogando x-treino Já é Já dá uma coisa Uma coisa melhor Sei lá Eu vou começar a jogar Fazer live No campo Essas coisas assim Que é melhor Pelo grupo do Wattes Dropinho Não esquece de entrar No grupo do Wattes, hein Tem um duo aqui com a gente Eles tá caindo Três caras Que você aí, mano Acho que tem dois Doos com você aí Cuidado Sai fora E já caí numa Wattes Beleza Ah, duas Wattes Ah Cara, não vai morrer, não Cara, em cima da casa Pega, pega você na casa L aí Fragiola Peraí Aí Matou isso na casa? Matei O cara Vai pegar Pô, já caí com duas Wattes, mano Os cara Ia ficar no Wattes Vai descer, velho Na moral Todo mundo fica Até quem me assiste Fica no Wattes De mim, mano Entra em centro de treinamento Entra em centro de treinamento Marcelo Coloca tudo full 2 Bota tudo full 2 E treina a sense, mano Regula a sense certinho Do jeito que você É Do jeito que não passa da cabeça Do personagem E Mac, mano Pedro, obrigado por ter deixado o like aí Trapinha Deixa o likezão na live aí Trapinha Aqui vamos, rapaziada Galera, fica por chegar na live Deixa o likezão e compartilha Não, eu de duas barras Tem apelação, Trapinha Ó, tem cara aqui na ship hard Tô chegando Hum, já vi Deitou? Onde que tá esse meliante? Fala pra mim Já achei Pula mesmo, cara Pula Isso Na direita aí, ó Ele tava pulando igual um doido Não, se ele ficasse reto Eu não conseguia ver ele Aí ele ficou pulando Primeiro pulo Sinto e não sei o que lá Segundo pulo Lobby Vou pegar meu token Aqui que vem Eu precisava de mais bonição de alp Aí no meio dos containers tem Já achei Já peguei E aí, Arthur? 4x aqui em cima do container Já tem, mano Tô de boa Por que os caras vão tirar o Kalahari, mano? Opressão Os caras tão oprimindo com o Kalahari, mano Ah, eu achei Eu acho, sinceramente Devia deixar o Kalahari, mano Hã? Eu acho que devia Deixar o Kalahari, mano É um mapa da hora, mano De você jogar, mano Ah, é aberto Isso que lá Mano Mexe no mapa Tá ligado? Mas não tira o mapa, mano Eu acho assim, mano Que... Deixa o mapa mais fechadinho Deixa o mapa mais fechado, tá ligado? Ó, tem cara aqui na... Puta, eu tô longeão, mano Tô chegando Na plataforma Que tem dois caras Em cima da plataforma? É É bom não É ruimzinho Daí a plataforma da esquerda ou direita? Nossa Outro caiu Nossa, mano Pinei, hein Pinei, hein Cara O cara vem querendo ruxar em mim, mano Aí você tá de sacanagem, né, mano Salve, João Gabriel Salve, Murilo Caraca, mano Você ruxa todos Cara, gato quer me matar, pivete É nóis, Jefferson Tamo junto, pô Uma coisa assim, mano Que eu queria que voltasse, né E era o primeiro O primeiro purgatório Daí, lembra? Sim, com aquela Aquela bagaça de Militar É, mano Era quase militar É Mano, que mapa que era gostoso Cara da hora mesmo Nossa, era muita putaria Dentro daquele Daquele militar lá Mano, trailer park Mano, trailer park Era uma desgraceira Deu uma trocação Então, uns 50 squad Já lembra, velho? Isso era da hora mesmo Eu queria muito Aquele purgatório antigo, velho Eu não sei por que os caras Não voltam, mano Tá ligado? A Garena não ouve os fãs, mano Eu acho Sabe, Camila Eu acho que Calahari Foi a pedido de fã, mano Geral não gosta de Calahari, mano Mas eu acho que Mano, geral não gostava De purgatório também Tá ligado? Pedro, obrigado Deixa o like Tropinha todo mundo Deixa o likezão aí 52 likes Tamo na live aí Deixa o likezão Vai tá me ajudando demais, tropa Eu queria mesmo assim Da moral Que os caras voltassem O purgatório é antigão, velho O bermuda, assim, mano Aquele primeiro bermudão Também seria da hora, velho Tipo Nem que fosse só uma atualização, mano Os caras, tipo Tem um A galera que nunca jogou Sempre tinha tipo uma Nostalgia de como que foi Noção do que foi, né? Sim Essa é Aquela área Aquele purgatório era brabo, velho Na moral Mano Eu gostava de cair Em observatório lá, lembra? Era longe, mano Longe pra caramba Você chegava a Tagócio Fechando a pedra safe, lembra? Nossa, eu não lembro não Eu não lembro Tava veloz Ele era pra cima da base militar Ele ficava lá em cima dos morros Eu jogava duplo Na época, né? Bastante duplo A Nescai é lá, velho Aí depois Aí a gente ficava Loteando o primeiro gás, mano Depois a gente A gente saia de lá, tá ligado? É... De carro, mano A gente desceu os montes De carro, igual louco, velho Era muito da hora, mano Trapinha Você que tá no Face Do YouTube Ahn... Tem como vocês compartilhar Live, Trapinha? Compartilha no grupo do Atos Compartilha no grupo do Face Traz o pessoal pra live Traz seus amiguinhos É bug do... É bug do Face Ô Eric, muito obrigado Pelas estrelas, mano Tamo junto, mano Fala que você encontrou Um cara que joga de bait Como se fosse o Laude Jordan Só que na ranqueada Laude Jordan Da ranqueada, Trapinha Tamo junto, Eric Tamo junto mesmo Eric, você não é mais parceiro? Não sou, Furi O Furi é o... É o Furi daqui do Face mesmo, né? É a página dele que tá aqui? É, é o Furi Não sou mais, Furi Faz um ano já Que eu saí da parceria do... Do Face, Furi Ó o Trapizão, hein Vai pegar Você é mobile... Nu Você é mobile, não Eu sou o Mulation Champions Tropeia que tá no Face Se puder colar aqui no YouTube Vou fludar o link aí pra vocês, mano Cola aqui pra tá me ajudando Aqui no YouTube, Trapinha Porque agora eu não tenho mais Contrato com o Face mesmo, Trap E eu acho que eu não vou conseguir Renovar Trabalhado Tô dando assistido aqui Pra desbugar o meu motor Tô trabalhando aí Tá meio bugado, rapaziada Meu motor Dá uma bugação É desgraça Bora XP, obrigado por você ter colado Aqui no YouTube, hein, XP Ai, que calor, mano Você tá lagado, hein Porque quando... Não, tô não Porque quando você troca de arma Aparece uma bolinha Quando eu toco em qualquer lugar da tela, Trapa Aparece uma bolinha Porque eu jogo a 855 FPS Por que saiu do Face... Por que saiu do Face Que não renovou? Ah, porque eu saí pra ir pra Cube TV, Trapa Na época Pra ir pra Cube TV E a Cube TV faliu No mesmo mês que eu saí da... Da... Tem cara aqui na frente No aberto Do Face No! Aí... Aí eles não quiseram Me reatar na plataforma Rapaziada, calma Nesse cara Um dos bugados aqui Meio louco na minha internet Caramba, esse cara joga bem, hein, mano Derrubei um aqui Dei trilhões Peraí que eu já leio O teu comentário, Furi Rapidão Eu tô meio bugado, véi Meu ping tá alto Nossa, panela salvadora Essa panela aqui dele É boa, hein É Tramontina Essa panela desse cara aqui É Tramontina, tropa O cara, véi Morre, véi O Face No começo Peraí, deixa eu ler Eu já voltei a responder isso daí Já, Furi Que eu acho que já sei O que você tá falando É... O Face no começo Eu tinha vários na live E hoje em dia Vai diminuindo e parece Falar um negócio pra você, mano Quando... É... Você tem contrato com o Face Você é parceiro, né? Rapaziada Antigamente Isso aí não é... Não é internet bugão Deixa eu ver aqui Se você tá parceiro ainda É parceiro, né? É parceiro Antigamente o Facebook, mano Ele tinha plano de... De crescimento da plataforma Eu não sei Eu não sei se... Se eu ainda tenho As promoções de... De... Publicação paga Essas coisas Antigamente quando eu entrei Eu botava mil pessoas na live, né? Mil pessoas na live Eu pagava... Uma certa quantidade de dinheiro Pra grupos Páginas Me divulgar e tudo mais Até que eu comecei a... Trajala o cara comigo aqui Caramba Deitei o primeiro Trajala Eu acho que eu tô lagado Não é essa não Acho que é eu Eu acho que é o jogo, velho Eu tô tomando tiro aqui Não, porque os... Não Se os caras da direita Daqui a pouco os caras Tavam na esquerda É o jogo que lagou então, mano Porque eu tô vendo isso aqui, mano Vê se o seu pingue não tá alto Não Ah, no louco 164, doido É, o servidor, mano E o pingue tá ruim também Eu tô que lascando aqui o trem Eu tô vendo que a live não tá travando nada Pra mim que desgraça, velho Olha isso aqui Tá travando a desgraça Esse jogo, velho Voltou a falar, Furio Antes eles tinham um... Aquele negócio... Publicação paga Que eles mesmo faziam, tá ligado? Então, tipo, minha live dava 300 mil em alcance Só de publicação paga E hoje minha... Minha live pega, tipo 150 mil em alcance Rapaz, o céu tá lagado Esse servidor, irmão É o servidor, só Eu não tenho que tirar aí Tá parado Tô há três meses, pai Você tá há três meses com o contrato aqui? O Facebook você tem que manter... Tem que fazer live todo dia no Facebook Mesmo horário sempre, mano E agora Que esse monte de cara aí Botando com hack na plataforma Tá ligado? Um monte de hack na plataforma É... A galera prefere assistir esses caras de hack Nossa, mano Tem muita coisa que é errada na plataforma Tá ligado? Muita coisa mesmo Mas muita coisa mesmo Porque eles não tão nem aí pra arrumar, mano Então... Ó, é que você tá lagado também, bicho? Tô Agora eu não tô mais O meu tá lagado ainda 316 de ping Você já tem... Aí trofa 50 Tipo assim, ó Quando eu colocava 4 mil pessoas Na live Eu não podia deixar de fazer live em um dia Isso aí é de 4 mil pra 2 mil pessoas Tá ligado? 3 mil pessoas E outro também Você tem que fazer o mínimo de 3 horas e meia de live Não pode fazer menos Das costas Senão você perde o alcance também Na moral, bicho O outro é tudo lagado, bicho Não é internet, bicho Tá dentro da casa? Tô na cerca Dá pra salvar Acabou a minha transmissão Acabou a minha transmissão Eu brigava, mano Eu abria minha live Já abria com... Lembra, Franjola? Abria já com 750 pessoas Minhas lives já abria com 750 pessoas Abria Pum Chegava a notificação 750 pessoas Depois começou a cair Cair pra... 500 600 600 600 Dá um tiro aí E um... Ah, caô Não é não, mano É o Furi mesmo, é o Furi mesmo Ahn, ó Não é não, véi Vou passar algumas link pra você, Furi Manter a regularidade, tô no mesmo horário Não importa se tiver Não importa se tiver Gente on Nem nada do tipo Mínimo de live que você tem que fazer é 3 horas e meia Senão vai abaixando seu feed Ahn Compartilhar alguns grupos Você mesmo Também ajuda em alcance Pagar a página pra te divulgar também O que mais que dá pra aumentar alcance Não abri várias lives por dia Abri uma live por dia só Tem algumas coisas que vão aumentando Tropinha, 417 pessoas na live Você que tá no Facebook, Tropinha Cola aqui no YouTube Tô precisando dar uma moral Aqui no meu YouTube, Tropinha Porque, ó 400 pessoas que tá no Face Se as 400 viessem pro YouTube Porra Aqui, ó No YouTube tá com 26 pessoas, Tropinha 26 Começa, Frajela No YouTube tá com 26 pessoas, Tropinha 26 pessoas no YouTube Se todo mundo que saísse do Face Viesse pro YouTube A gente estourava aqui no YouTube, Tropa Estourava Mas a gente estourava, Tropinha Aqui no YouTube Alguém tá mandando DDoS pra mim, véi Que isso? É... Só pra carregar a internet aqui de casa Tá louco Deve ter sido meu amigo Que eu entrei no servidor dele hoje de manhã Desgraçado, véi Mano, acabou minhas duas águas, mano E ele mexe com o lan house Ah, mas eu tenho o IP do PC dele Que eu vou travar o PC dele agora, mano Tô ruim, véi E... Ah, outra coisa também, Furi É... Se os caras estiverem acima de você Na plataforma Os caras, vamos supor assim Você tá com 500 pessoas na live Se tiver uma com 6... Uma pessoa com 600 pessoas na... Na... Na live dela A sua live não tem o alcance De... Novas... Novas pessoas, tá ligado? Tipo assim, ó Se você é o primeiro Você é o que mais coloca na plataforma Vamos supor o J Show Ninguém competa com o J Show Então, ó Você pode ver que Por semana ele deve pegar uns 20, 25 mil seguidor Por semana Porque ele é sempre o primeiro E ele faz 8 horas de live Por quê? Porque o Facebook Ele tá em primeiro no... No ranking do Facebook Gaming Ele tá em primeiro no ranking do Facebook Gaming O Facebook Gaming distribui a live dele pra todo mundo Até pra... A sua avó, ele manda A live do J Show, tá ligado? Vamos, vamos marcar então aí, Furi Vamos marcar aí Vamos fazer uma gameplayzinha junto aí É algumas coisas que eu posso passar, tá ligado? Eu não consigo passar Porque eu também não lembro de tudo, né? E comigo não tem erro também, mano Só pagar pra eu falar as coisas Não precisa... Nada em troca Eu falo mesmo e... Eu faço Tem alguma página recomendável que não seja muito cara? Não, não existe Os caras enfiam a faca, mano Enfiam a faca mesmo Sabe, Rodrigo? Por isso você tem que fazer parceria Tipo assim, ó O J Show publica a live do... Da PEN Na página dele Publica... Ah, mano, tô largado A live do ELO Olha, tô travado no céu, Eric Eita, fala, João Que isso, mano? Não é a internet não Deu uma bugada agora, mano O J Show publicava do GG Do ELO E da PEN E do ESPETO Mete o pé daí pra eu não perder ponto, velho Que eu vou... Não tem ninguém aqui, frijola Eu vou relogar pelo celular, pera aí Tá, mas não tem ninguém aqui Você fechou a live? Vou ter que fechar, mano Não tô conseguindo jogar, velho Tá bugado, mano Ah, morri Eu tô em clock, mano Ah, vai se fuder, mano Tá mesmo Pariu, mano Só segurei mais Não, relaxa É, saquei isso aí Eu vi, eu fico com o mesmo público sempre Não cresce Fica 700, mas Seguidor Eu ganho 100 por dia agora Então, ó Se eu falar pra você que eu tô ganhando mais seguidor que tu, então Nas duas horas Três horas Você não ganha seguidor Muito seguidor não, tá? Tem isso também Nas primeiras duas horas aí Você não ganha seguidor nenhum, praticamente Você pega seguidor A hora que tu tá Três horas Três horas e meia de live Que é o que eu acabei de falar pra tu Por isso você tem que fazer essa quantidade de horas, mais ou menos Porque aí você ganha público novo Por isso que o Jota Show faz oito horas de live por dia Porque nas duas primeiras horas O dele já passa, né? Duas primeiras horas Nas três primeiras horas Quatro primeiras horas Acho que ele não ganha mais nada de seguidor É porque aí é a fanbase dele, tá ligado? Aí ele começa a crescer mesmo Depois Sai a fanbase dele Que aí o Facebook tem que distribuir pra um monte de gente Pra manter a quantidade de pessoas na live Aí Entendeu mais ou menos como que funciona, Furi? Facebook tem muita manha, mano E olha que eu saí já faz um ano no Facebook, mano E eu continuo no grupo dos caras Não sei se tá num grupinho chamado Facebook Creators Salve, tô vendo a live no Facebook e no YouTube Boa, Vitor Tamo junto, meu mano Obrigado pela moral, hein? Salve, Breno Salve, Yuri Obrigado por ter seguido a página Vim pelo Face Obrigado, William Tropinha, você que tá no Facebook E puder colar aqui no YouTube Vai tá me ajudando muito Por quê, Tropinha? Porque eu não tenho mais contrato com o Face Tá? Como eu não tenho mais contrato com o Facebook Eu preciso arrumar contrato com outra plataforma E eu preciso de números Então se você puder Me ajudar com números aqui no YouTube Vai tá me ajudando muito mais Que números no Facebook Tá, Tropinha? O que é fanbase? A fanbase, Tropinha É, vamos supor assim, ó Tem uma porcentagem de uma galera Vamos supor assim Eu tenho 377 mil inscritos Tá ligado? Eu tenho 377 mil seguidor Na página do Facebook Essa é minha fanbase, tá ligado? Só que Como que funciona, mano? Essa tal de fanbase Eu tenho 377 mil pessoas, né? Que me seguem Só que dessas 377 mil Tinha sempre 500 que me assistia Se eu for Pra qualquer lugar que eu fosse 500 pessoas sempre me assistia, tá ligado? Não importa o horário Nada do tipo Então essas 500 pessoas São a minha fanbase Nobru Nobru tá com sempre 100 mil pessoas assistindo ele Não importa o que ele faça Vamos supor Ele foi pra Twitch Na Twitch Ele bota Bota mais ou menos 20, 25 mil pessoas Essas 20, 25 mil pessoas É a fanbase do Nobru, tá ligado? Que não importa pra onde que ele for Ele vai ter aquelas Aquelas pessoas com ele, tá ligado? Aí a variação Dessa aí Ah Ele pega 100 mil pessoas na live Tá, isso daí é A quantidade de inscritos que ele tem Que vai Fazendo fluxo, tá ligado? Vai ter um fluxo De pessoa na live Isso seria uma fanbase, tá ligado? Salve Marlon Obrigado por ter vindo pelo Face Tá Agora cadê ele? Já achei Cara Sério? Isso mesmo, mano? Mano Isso, cara Isso, cara Isso que eu gosto, meu mano Isso que eu gosto, meu mano Taca gelo pra mim, bebê Taca gelo pra mim, bebê Taca É disso que eu tô falando, meus amigos É isso que eu falo, meu queridão Vida aqui o da Irmandade do Mike Obrigado, tropinha Tamo com 72 likes aqui no YouTube, tropinha Vocês podem deixar o likezão aí pra gente subir essa live? Passem likes Bora Confirma vocês em tropia Mas no Face Chega notificação pra todos os seus inscritos Não, Jean Não chega Pra nenhum Um décimo dos meus inscritos, mano Obrigado por ter ajudado pelas dicas Isso, os outros Não dá de graça, não Não, mano Ô, Furi Tipo assim, mano Eu acho Eu acho Minha opinião, tá? Mesmo que Vira concorrência Tá ligado? Como você É... Tá fazendo live na mesma plataforma que eu Acaba virando concorrência Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, tá ligado, Furi? Eu acho assim que... Ah... Tem o meu espaço dentro da plataforma Eu sou diferente de você Eu sou diferente de... Nobru Sou diferente de Serol Sou diferente de Dani Juba Ah... Jota Show Eu sou diferente de todo mundo, mano Então uma parcela da sociedade vai curtir eu também, tá ligado? É isso que é a minha visão A minha... Ah, se tivesse só eu A galera ia assistir só eu? Não A galera não ia me assistir Tá ligado? Eu acho que tem espaço pra todo mundo e... Ah, outro Tá, Mac O meu eu tô fazendo O meu uma hora vai chegar E tá bom Ah... Ô, Ziel, obrigado por ter deixado o likezão aí, meu mano Boa, Yasmin Mas Yasmin você é inscrita no canal? Ô, Yasmin Você não tem que vir só pelo Mike, Yasmin Ó Trapinha do Mike Se inscreve no canal aí, doido Salve o Wellington Salve o Cassiano Obrigado por ter deixado o like É, Trapinha Eu não sou parceiro do Facebook Por isso que eu fico, ó Mandando Eu vou mandar o link de novo Pra quem puder Ah, mas... Ergzão Como é que eu vou achar Se eu não tô conseguindo clicar nesse link Que você tá mandando? Trapinha, pesquisa Loud Erg no YouTube Que você vai vir direto pra minha live Ah, Erg Mas você não dá lá Não dá lá De comer Blá, blá, blá Tropa, é o jeito mais fácil de vocês me achar Porque se você pesquisar Erg Games Erg Live Erg Vai tudo achar meus outros canais Tá ligado? Salve, Lucão Tamo junto, meu mano Salve, Jão É nóis Trapinha do like Fortalece no like aí 83 likes já Vamos tentar bater 90 likes nessa partida, hein Flavião Olha aí, ó O Furi aí, ó Obrigadão, Furi, por ter vindo aqui, mano Na moralzinha Vim pelo mic e já sou inscrito Tamo junto Trapinha, agora É tipo assim Eu tinha um canal de 83 mil, mano E aquele canal lá Faliu, tá ligado? E não tem mais como recuperar ele Eu posso fazer 50 horas de live seguida lá E... Não reata de jeito nenhum, mano Então eu tive que criar outro canal Esse canal aqui já tá muito melhor Do que o antigo Antigo, vocês tem noção Tá? Então, se vocês puder Se inscreve no canal Vai tá mexendo pra caramba Deixa o like aí E é nóis, mano Furizão monstros aí na live Participando aí da live E letras, bora, Trapinha Me inscreve, vim pelo mic Obrigado, Trapinha Não lembro quem foi Quem foi que apareceu na tela Pra eu agradecer Mas obrigado a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal Que tá aparecendo aí na tela também, Trapinha Quase 90 likes Já falta dois likezão Pra gente bater a meta Frajola Frajola tá aí? Trapinha, eu acho que a próxima Eu vou ter que jogar solo, viu? Cadê o meu amigo Frajola? Galera monstra Fortalecendo no like 92 likes já Vão tentar bater Mil likes hoje, Trapinha Mil likes no No face 100 likes no No YouTube Se bem que 100 likes no YouTube A gente vai bater Em duas horas, né, Trapinha? Já a galera tá Monstro, Trapa O que aconteceu hoje? Vocês estão uns monstros, Trapinha Caraca A hora da verdade, Trapa Pra saber se eu sou corno ou não Mas o inscrito imita É nóis, Trapa É nóis, meu mano Um dia eu acredito que eu vou voltar A colocar mil pessoas aqui Na livezinha do YouTube, Trapa Um dia eu acredito que eu vou conseguir voltar A bater mil pessoas aqui no YouTube, mano YouTube é regularidade, Trapinha Posso ser o pior streamer do mundo YouTube é regularidade, mano E eu vou ser regular, Trapa Só não vou fazer live de domingo Porque domingo é dia da família, né Trapinha tá insana, filho Maluco Mano, eu tô escutando o passo aqui Mas tá ligado, né, Trapa? Precisava ganhar um pouquinho de grana, Trapa Pegar uma plataforminha Nem pagasse, sei lá Os 500 doll, mano Pra conseguir voltar a investir No meu trampo Tá ligado? Tem que mandar mensagem pra agência De novo, mano Não gosto de ficar cobrando os outros, mas Ah, caô Caramba, cara alagado Cara alagado Jair Neto, obrigado pela inscrição Chama o Fury pra jogar Ô, Fury Tá aí na live ainda, mano Se quiser jogar, bora aí, mano Vem afim de jogar aí Pera aí que eu já... Trapa, hoje tá com muito comentário Live, mano Não tô conseguindo acompanhar China, obrigado pelo like, mano Só a tropinha tenta não fludar Porque senão eu não consigo ler o resto, mano Ah, como, mano? Jogo mentiroso, mano Jogo mentiroso, mano Jogo mentiroso, mano Tá com gelinho Tá com gelinho Pera aí em frente, pega na panela Pega na panela, como? Quem explica isso pra mim, Free Fire? Arra Bide! Desgraçado Desgraçado Merda! Tropinha, quem puder cola aqui no YouTube, tropinha Tô mandando link pra vocês aí Final dessa partida aqui O cara tava de barra também Mas você viu que eu... Ó, matei o cara Eu matei o amigo dele E dei um tiro nele ainda, tropa Tô muito rápido de barra esse, mano Muito rápido Cê é louco? No YouTube, deixa o likezão Opa! Ó meu Du chegando aí, tropa Ó meu Du chegando aí, tropinha 100 likezões, tropinha 28 pessoas na live Obrigado pela presença de todos, tá? Minha galera tá aí no live Tem um barulho que vem comentando aí Tem uma galera vindo por você aí Tropinha, não esquece de se inscrever no canal Pra gente bater 600 lá É, 600 inscritos, tropa Faltando quantos? Falta 16 inscritos, só Hoje bate já Será que bate? É, tá Não sei Falei pros moleques, mano Falei pros moleques, mano Falei pros moleques que se inscreveram, mano Nossa, mano Tá com 614 já, Mike Opa, então maravilha Pra mim aqui tá a moção de 515 e 814, só Dá um atualizar na página aí Então, o moleque fortaleceu É, eu odeio ficar mexendo com toda a igreja, não dá Olha, mano 100 likezões, tropinha Em menos de 2 horas Eu já vou soltar um código diamante pra vocês E vou soltar outro depois Ah, tá ligado 315 mesmo 100 likezão Insano Olha, insano Muito insano Trapinha, só porque eu fiquei feliz hoje Vou mandar um código diamante agora E um depois Um final Tá no game, Mike? Tô Essa jola caiu Tem aquele argfake Ele todos os dias me manda convite, mano Ah, o argfake? É? Salviam Obrigado por deixar o like Vou mandar o código pra galera E... Deixa eu ver se esse daqui Já foi Trapinha Acho que esse daqui não foi usado não Trapa Ó Vocês vão entrar lá É... Recarga jogo E prepag Corgo de 3 reais Tá? 85 diamantes E vai colocar o pinzinho lá Tá? Esse pin que tá Marcado pra vocês Beleza? Estela Arruda Obrigado pela inscrição Ó Tá aí na tela pra vocês Trapinha Vai lá Resgata rapidão Tira um print Ó Tira um print Resgata lá rapidão Isso é a forma de agradecimento Em uma hora e meia A gente ter batido 100 likes Tá? Depois a gente Vou tentar soltar mais um no final Tá? Tem que acabar logo Com esses... É que bater 200 likes Pra soltar mais um 200 likes Tem que bater mic Trapinha 200 likes Pra gente soltar mais um Eu tô fazendo live Até as 6 da tarde Uma hora e meia Bateu 100 likes Daqui mais 2 horas Tem que no mínimo Ah é É pra bater Não é mic É Um aos mil inscritos Trapinha Mil inscritão De novo Compra bebida E chama ela Pra dançar Ao som Daquela Banda Cove Ah Tawani Obrigado pelo likezão É o que? Fazer os exames Do que? Eu vou entrar em outra empresa Eu saí daqui pra brava Antes de entrar em outra Eu tô fazendo um monte de Ah Adicional 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 Você clica no link Que eu tô mandando De vez em quando Trapinha Tô mandando link Hoje Hoje eu tô arregaçando Hoje tá batendo Bastante like Bastante movimentação Na live Nas duas Nas duas Nas duas Já sabe né Mike Se quiser eu buiar Tem que achar Minha barret Meu sogro me ligou Aqui mano Fiquei sem cal Vou caçar a parte Eu falei que se você quiser Eu buiar É só você soltar Duas barretes Na minha mão Até agora Eu não achei não Mas tá ligado O cara na minha frente aqui Aí Sério Desplotei posição Tá comigo Ah não Tá na minha frente aqui Nú Tô com um Scar só Tá achar essa barret Logo aqui Cara Você tá doido Já ela pegou um mestre Você ganha? Não Ainda não Faltando 100 pontos Acho ainda Tem um cara aí na sua frente Mike Toma cuidado Eu vou subir aqui em cima Se sua barret tá aqui Opa Meio desconteiro da direita É ele deu uns tiros Meio que pá Opa tem bala de alpe aqui Não sei se tem uma barra de junto Mas só as balas Vou pegar aqui já Nossa tropinha Ai cara subiu aqui em mim Caramba Não tem Essa área azul aqui É uma merda Toma trouxa Tropa eu sou muito bom Tropa não tem como Não dá Você achou uma barret aí? Não eu tava com uma granada Boguei a granada Eu esperei dar o timer dela Que ele tava atrás do coisa Esperei dar o timer dela E soltei nele Perfeito Essa granada tá insana mesmo Tá insana Tá ligado Na moral mesmo Que área azul lixo Falida Tá falida mesmo Vai tropinha Quem gostou dessa granada Digita um aí tropa Quem gostou dessa granada Digita um aí tropinha Tô insana Tô insana Tô insana Essa granada E aí Rete Seu porcaria Você viu essa granada Rete Puta granada Maravilhosa Meu parceiro Tá absurdo O jeito que você erg joga Absurdo Absurdo Erg apelão Erg barretão Ai Erg barretudão Vou pegar esses espaços aqui Vamos dizer que é uma arma de rush É um jogador do céu, cara Também acompanhei ele mais de um ano E o público era bem melhor Agora é só correr atrás Não, é Relaxem Relaxem tropa Eu preciso só mudar de plataforma Tropinha Aí vocês vão ver Um erguzinho diferenciado Tropinha Só preciso de um contratinho Até nem 500 Se for 500 doll Meu contrato antes Era muito Muito alto Perto desses 500 doll Que eu tô falando Tá ligado? Porque eu não posso falar O valor certo Que eu tinha contrato De confidenciabilidade Só que Mas você é louco 500 dollzinho já tá Não, tá meck Já não tá? Eu ganhava muito mais, Mike Mas muito mais 500 doll Dá 2 mil Dá 2 e meio Não, Mike Agora você pensa Que eu ganhava muito mais, Mike Muito mais Muito mais Bota mais ainda Era o que? Com o Face Ou com outra plataforma? Com o Face Com o Face Ó, Ergon Passou alegria aqui, Ergon Nossa Até vou dropando minhas balas De... Ah, erra aqui No meio caminho Vou deixar as balas Que eu tenho dela Aqui do lado também Agora você pensa Quanto... Imagina quanto que eu ganhava Mais ou menos Tropinha Eu só preciso agora De um de 500 doll Porque aí Pelo menos Eu tenho Os 500 então Por mês Pra investir no jogo Tropinha Porque eu tenho Umas mães aí Que eu sei Como que Volto a crescer O canal Mais rápido Que isso Tá ligado? Mais rápido Que eu tô agora Ué, pega esse gelo aqui Pega esse gelo aqui Pro meu sub-zero Fazer mais gelo Tá aí Mas você vai ficar sem gelo? Não, daqui a pouco Ele brota um aqui já O fechão tá instalado No meu sub-zero Foca no Facebook também, mano O Face tá bom, mano Muita gente foi pra anime Booyah E outras, mano O Face Também é que eu vou fazer live Oh Mas não adianta Eu fazer live de graça Matos Tá ligado? Eu tenho meu público aqui já Mas não adianta Eu fazer de graça Eu preciso Preciso focar Eu preciso crescer Meus números no YouTube Pra conseguir um contrato Com uma outra plataforma Porque o Facebook Não me recontrata mais, Tropinha Eu já passei pela plataforma Então o Facebook Não me recontrata Entendeu? Eu preciso de grana Eu preciso de ninguém Hã? Eles não renovam mais? Não Opa Tá uns caras trocando ali É, começando a sair de lá, cara Eita, vamos lá Você joga no competitivo? Não joga, Tropinha Mas eu vou começar a jogar Uns de arinho Tá ligado? Tô pelo Face Tiagão, se puder Vim pro YouTube Ó, é igual um gelo lá Certinho Pra você Quega saca Deitei o do gelo Não dá, meu parceiro Não dá Ah, isso tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha cara Né, meu parceiro Arranjei bala Ele tá de VSS Cuidado aí Então, mas é um O cara Deu um tiro em mim aqui Pra Atrás do gelo, né? Já era? Não Já era, não Ó, meu sub-zero Já fez mais um gelo aqui Que ele é insano Ó, o da esquerda caiu Ó, outro aqui, ó Tá na direita Ó lá, ó lá Vai passar, vai passar 122 Vai, Mike Não perdoa não, Mike Tá aqui, tá aqui Ele vai salvar Tenta salvar Deitei, tá pelga Deu ruim Oxi Olha o tanto de cara Vem aqui agora Fora ele tem mais dois Vindo Já vi, já vi Tá lá em cima do Voltei, meu parceiro Nossa, vai ficar o índio Eu não Sai, sair aí, sair aí, Mike Viu daqui? Ele tinha vindo pra cá Você matou? Peraí, Mike Peraí, peraí Eu não tô com Deitei o de lá de cima, Mike Bora Bora, Mike Bora, bora, bora Bora, bora Bora ruxar nele Sem freio Tô indo É o que tá em cima da casa? Não, o que tá em cima da O gelo aqui, ó 123 nele, Mike Se eu for de bocão Vai me derrubar Eu vou ter meio que zigue-zague aqui Eu não tenho uma granada Pra fazer nele Tô com esse espaço, cara Sai, 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 Mike Ele já desceu, desceu, desceu Ah, desceu não Não, não, não Não, não Não, não Não mensagem pra agora, não Não, não mensagem agora, não Nossa, mano Chuto 6 mil doll Credo, mãe Não era tudo isso também, né, tropa 6 mil doll já dava Ave Maria, doido Não era tudo isso não, tropa Era um pouquinho menos Tipo, quase metade Ai Ai, papai Porque eu saí do Face Porque eu fui pra Cube TV Tá contrato com Com nada, Mike Com nada, com nada Eu não tenho contato com nada Só que a agência Mas a Buia Tá fazendo um live na Buia Tentar contato com ela Ou só pra fazer mesmo Pra tentar ganhar um Pra ganhar público Porque eu Tenho a Diana Buia Que eu ganhava 3 mil seguidores Aí, ó Pode que vai ser Play Store Não, Jean Já soltei um Já 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 soltei um Outro vai vir Na hora que bater 200, mano Preparar e recargar jogo Tropinha, acorda Não, 6 mil reais Não, 6 mil reais é pouco Não, 6 mil dólares 6 mil dólares Vez 5 aí, meu querido Mas era 3,40 na época, né? 30 mil reais por mês, acho Não, mas era 3,4 na época, né? O meu último salário Era 2,600 reais Na carteira Gosto, meu parceiro Se falar pra você Quanto que eu ganhava Quanto que eu tirei num mês Só chora, mano Não, imagino Tipo assim Fazendo o que o cara gosta, né? Eu trabalhava Eu, minha última função Eu era encarregado De recebimento, entendeu? Comandava Eu tinha uma equipe De 11 pessoas Tropinha, deixa o like Compartilha a live Bora que bora, tropa Traz a galera aí, mano Já caiu de 28 pra 16, mano Bora que bora, tropa Desanima não Vai ter código de novo aí É, desanima não, tropinha Senão eu não mando o código Mas no começo da live, hein? Cadê os caras Que gostam de ver minhas nubadas? Tem que entrar pra ver Essa é a hora Compra bebida E chama ela Pra dançar Ao som daquela Banda Falando em chama ela E aí, erguei o seu B.O. lá Ah, meu B.O. tá aí, né? Tá aí, né? Eu não converso Eu não fico conversando Sabe, Mike? Eu sou Sou distante Então, tipo Sei lá como que eu vou falar pra você Meio que tipo Que não se importa Dá uma Não, não, não É que eu não mexo no meu celular mesmo, cara Eu não Aí, tipo Eu acho, mano Que isso faz a pessoa Perder um pouco do interesse Tá ligado? É, varia muito Tem pessoas que Acham que a pessoa não tá se importando Que não liga, tá? É, então Eu acho que Vai acontecer isso, mas Vamos usufruir O último dia Nesse modo aqui, né? Ah, é, né? Então Eu esqueci de pular Esqueci de pular Esqueci de pular Tentando ver um bagulho meu aqui, ó Você tá com a águia? Tô Ah, beleza Eu tenho que postar foto no No Insta Só que eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Postei mais nada no Insta Nossa, só Fiz merda, ó Fiz merda Eu tô seguindo você aqui, velho E você fez merda junto comigo Você tá junto comigo? Então Consegui eu não sei A cagada sua aí, ó Eu Eu morri, é Agora se prepara pro menos 50 Não, ponto Eu Pelo menos eu Tô de boa O problema é morrer sem trocar tiro Deve ter achado uma barra Já tá de brabo, né? Tem um na minha esquerda e um na minha direita, Mike Não, eu entrei numa casa aqui, sabe o que eu achei? Mike, eu preciso que você olhe pra mim, Mike Tô indo com a pistola de voar ainda Que não dá nem pra matar ninguém Ah, o cara tá chegando aí Nem pra ir num soco eu vou prestar quando tem um Clark, cara Olha pra isso Olha pra isso, cara O cara na minha frente eu não tenho uma arma pra matar o cara O que é que você me diz? Você morreu Porque ele sabe onde você tá Ele me viu? Ele sabe onde você tá Mas você sabe que a culpa foi sua, né, cara? Foi, eu sei Mano, esse cara me viu E ele ficou daquele jeito parado Que sabia que eu não tinha arma Não acredito numa coisa dessa não Só coisas que acontecem comigo mesmo Nossa, tropa Aí é Piuca, né? Piuca Caraca, tropa Eu falei muito errado, mano Eu fui procurar a foto pra postar no Insta, mano Eu tenho que parar com essas coisas, mano Live ela é live Tem que ficar prestando atenção na live Pô, pô, presta atenção no Insta Trapinha, tamo com 680 likes Bora bater 700 aí Se aqui não deixou o like, deixa o like Tamo com 112 no YouTube Bora tentar bater aí 120 Se não deixou o like, deixa o like Pudê compartilhar a live também Vai tá me ajudando muito Vamos ver como que tá a live de hoje Ao som daquela banda cover Vamos pra bebida e chama ela pra dança Externa Nossa, bastante gente, tá vindo de fora, mano Nossa, 40% tá vindo de fora Vou afrodar, vou afrodar na live Não, não faça isso, mano Não faça isso Mano, a média de... Ó, sabe o que é melhor, mano, do canal aqui? Porque eu sei certinho o que é... O que é meu público mesmo, tá ligado? Mano, a galera que me... Que me... Que tá me assistindo Que não me conhece Tá assistindo durante 10 minutos, Mike Que não conhece, tá vendo? Que não me conhece Que não me conhece Tá assistindo mais de 10 minutos, mano E aí, cara, tranquilo E aí, Lisboa, tudo bem? Você ajudou muito o GG Não, liga sim, tropa Eu e ele conversa ainda Só que ele não pode ficar... Toda hora comigo, né, tropa? Manda salve pra Guida Riacho Dantas Salve? Guida Riacho Dantas Salve Ademar Obrigado por ter deixado o like 6,6 e 23 inscritos, tropa Hoje a gente ganhou bem inscritos Já Obrigado, Emerson, pela inscrição Eu acho que a gente já ganhou uns 50 55 inscritos hoje Eu precisava pegar, Mike Uns 100 inscritos por dia, mais ou menos, mano Aí me dava um ânimo do caramba, mano Pegar uns 100 inscritos por dia Aquela sua outra live Aquela sua outra live, aquele outro canal lá Que você fez depois Ele pegou inscritos rapidinho, né, cara? Pegou, mas porque eu tava na manução da B4, né? Tinha muita pesquisa Muita... Tipo, meu Insta Meus arrasta pra cima Dava quase 800 arrasta pra cima, mano Aí mais os 800 arrasta pra cima Mais a recomendação do YouTube Nossa, eu peguei inscrito rapidão mesmo Nossa, cara chegando comigo aqui, Mike Achei um já Achei bala aqui Chegou comigo aqui? Chegou comigo aqui? É você? Tô contigo aqui Beleza E hoje, ó E hoje o meu arrasta pra cima Dá 10 pessoas 15 pessoas Tô louco, mano Vamos ver 4 também Na mansão Na mansão? É Não Você que escolheu sair fora de lá? Tem uma cara aqui, cara Não, também Ah, os caras tem embaixo do C, Mike Dei um Dei capa no outro É um justo, velho É uma atração do coração desse jeito Mas quando eu pulei a janela, o cara tava O cara tá em cima e no segundo andar Só não subi de bocão, não Ele tá em cima? Tá Pô, louco Tem uma granada pra fazer no carro Deixa eu ver Ah, eles ca... É, Gui Tá atrás do sofá Ele tá atrás do sofá? Eu acho Peraí, peraí Deixa eu ver Tá mesmo? Tá, 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 tá Ai Que delícia Eu fiquei só mirado Só esperei Ele erguei Eu também Cadê o furo? O furo já saiu Qual que ele tem pra você? Mas retorna, eu vi Só escutei Só escutei Cris, obrigado pelo like Tropinha, não esquece de deixar o likezão aí Tropinha Me ajude demais Você que tá no Face Se puder colar aqui no YouTube Cola aqui no YouTube Vai tá me ajudando Bastantão também Tropinha Lembra que eu faço live aqui no YouTube, tá Ah, faz no Face? Faz no Face Mas me ajuda muito Se você vir pro YouTube Tá, Wesley? Play Eu não quero Quase 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 Arrumar Foi o Alexandre João Victor Hatch Nossa, tá atrasado então O bagulho dos likes, hein, mano Quantos likes? Vim pelo Face Tiago Leal, obrigado por ter vindo pelo Face, meu mano Deixa eu ver quanto é que tem Quantos likes tem no Face, Tropinha? Manda aí pra mim E quantos likes tem no YouTube? No YouTube tá com 120 Dezesseis Dezessete horas Vamos partir daqui Bora Tô indo pra central 731 Boa Não fez Ontem eu bati 900 Vai tá com 700 e pouco É, mas eu duro que deve estar com pouca pessoa Quantas pessoas tem na live, Tropinha? No Face? Um cara já tem cara aqui na frente Não dá, mano O cara não consegue ser mais rápido que eu na Alp, mano Eu cometei um erro colocando esse gelo aí Só que ele não sabe disso, Mike Descobriu agora Você matou outro ou ele conseguiu entrar? Não, não sei onde que ele tá Nem vim Ele entrou pra essa casa aqui, ó Ah, o cara tá achando que ele é rápido, mas ele não é rápido, Mike Descobri onde que ele tá Onde você é esse amelhiante? Eu tinha entrado nessa casa aqui, ó Qual casa? Essa aqui que eu tô em cima? Não, a da frente aí Não, tô flupando bala nele lá, mas Tá vendo essa casa aqui, ó No SW? Tô ligado, essa é vermelha, né? Isso, ele tinha entrado nela O que ele tá pensando da vida dele? Eu não sei Ele vai pensar que ele não vai sobreviver, mano Vou tacar uma granada lá dentro Bom, eu vou lá naquele loot e ver se ela tira de mim Nossa, mano do céu Tá visgo de granada Não vai, ele sabe que tem dois Nunca mais esse cara aparece na vida dele, Mike Nunca mais Acho que o Dudu ali falou Corre, pô Corre Corre, negada É o Egg, pô Ele me deu só de Duas barras Tá só com um Tô ficando com um Ele dropa Ele Fica com um só, mano Então, tô com um Aí ele me dropa o outro É por isso que é meio ruim Jogar isso no Du, mano Porque, ó Você vai ficar com um gelo só Aí aparece um louco Nói igual eu Não, na verdade ele é bom Eu tô abaixo dessa E bala Na verdade ele é bom pra você Quando vai camperar É Aí sim Você faz bastante gelo Mano, posso fazer o teste pra entrar na sua guilda? Eu não tenho guilda Eu sou da B4 Guilda não é minha Sou player Membro Tropinha, já passaram algo na mão, tropa? Ah, eu ia fazer, mano Mas dá muito trabalho Não consigo fazer Criar, caramba Ah, eu não tenho tempo pra ficar cuidando Tá ligado? Eu tenho que colocar outra pessoa E ninguém quer cuidar Aí Falta isso Falta o gel aqui Ah, já tá bom de gelo também Viu, o Mike Eu tô com 10 de gelo aqui Eu gosto de fazer esse Esse meu pet trabalhar Do vagabundo seu pet Não dá, tropinha Não dá Tomei, tomei bala de algum lugar Ah, da casa, mano Tá dentro da casa, o Meliano? Tá na primeira janela da direita Aí, ó Olhando pra mim Vai, dá bala na mim Isso não é bom? Enquanto eu tô de costas Os caras ficam bons, né? Os caras ficam bons Vem, cara Vem, cara Mostra a cabecinha pra mim Não, quer que ele põe a cara também Porque eu tô aqui, então Eu queria ter uma granada Eu queria ter uma granada Pra fazer uma granada ali Você não tem granada pra ir lá? Não tenho nenhuma Mostra a cabecinha pra mim, bebê Bota a sua cabecinha pra levar uma barretada Bota pro lobby Chora quando perde os pontinhos Miserável, irmão Mostra a cabecinha pra mim, miserável Ah, eu fui ponta a janela Foi pra outra, foi pra outra Foi pra outra Foi pra aquela de baixo A primeira de baixo ali da cara Olha, eu vou ver a... Sabe a que janela que eu tô falando, né? Colocar a cara aqui pra ele juntar Pra fazer graça Ele caiu Tá de brincadeira Ele caiu A vontade de puxar é grande Mas não tem uma granada É um ódio tremendo Tem granada aí? Não tem Caiu o amigo dele Vem atrás de mim vocês Vamos cair um drop Cara, não tem uma granada é triste Esses caras... Mano do céu É mesmo Dava pra ter... Dava pra ter fuzilado eles já Esses caras já deviam estar no lobby Já três horas já Vem pra ter também Um lança granada Nesse... Ah, desgraça Os caras são... Eu vou ruxar debaixo de neles Você vai ver Aquele carro a doença colocou pra fuga, né? Já é fuga Fuga na cadeira Você já era Trapinha, como é que eu ruxo lá, mano? Sabe o que é fanhoto? Eu nem roubo que eu fui já Caiu, caiu, caiu Um caiu Quer ruxo? Bora Tô aqui já Morri Traca, traca o gelo, traca o gelo Eu pulei Traca o gelo, traca o gelo, traca o gelo Eu não acredito Cara, eles acabaram com o meu colete O estado mental do meu colete Acabaram mesmo Cara, os caras estão lotados de granada Elas não tem uma Desci Ele sabe que eu desci Vou pegar 140 aqui Gatilhou Ai Mike, dá um tiro os dois Pode ruxar, pode ruxar Ai, tomei de a cara as costas Mike, pra direita, Mike Mike, não Onde o cara estava, Ericzão? Eu falei Mas e o de baixo? O de baixo estava os dois, um tiro Ah, quatro caras não matam quando é um Mas a gente vai matar logo Quatro Maluco do céu, mano Minha barra engatilhou, mano Eu só tinha matado os cinco Cara, é ruim, hein Tropinha, quem gostou da partida de Itaú Quem não gostou de Itaú Deixa o like, segue aí Se inscreve no canal Vou mandar o link pra vocês Pra vocês estarem vindo aqui pro YouTube, tá, tropinha? Quase 800 likes Deixa seu like no YouTube aí, no Face Tamo com 16 pessoas aqui no Face, tropinha Acho que dá pra passar isso daqui, hein, mano? Mais 19, tá bom Com você em mim E quando é saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar o Momo Que não vai achar o Momo Deixa eu diminuir a continuidade, tropa Almoço em mim Bora dar bala no erg É bom Não tropa É que eu não tinha recurso Também Não tinha recurso pra fazer nada Não tinha recurso pra nada Quando der saudade Foda Gabriel, obrigado por ter deixado o like Wellington, obrigado por ter seguido a paz Já tamo junto, meu mano Deixa a live aberta, Mike Vai amussalar Vim pelo Furi Obrigado, Eric Tamo junto, mano Fura um pouco, né? Fura um... Fura um... Ah, a entrega Fura, hein? Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Quantos likes tá live? Eu tô aqui 124 likes Tá, agora Tem quase 800 no Face Bora aí, Tropinha, deixa o like, bebê Vim pelo Vitão Vitão Os caras fizeram uma mancada Não sei se eu fiquei com dó do Vitão Fiquei feliz Uma galera encontrou ele Aí pediu pra tirar uma foto Aí gravaram e falaram Meu casal, ficou todo sem graça Epa Tô do lado das costas Vai, dá, cara Mostra a cabeça pra mim Tô sozinho Vem vacilar Ai, nossa, tem a cara Cansei, que vai de 2 bites Se for pra morrer no primeiro tiro Pô, filha da mãe Obrigado, tu dizia A gente do ponto G Não está bravo Isso aqui é a cara? Tem uma cara aqui Ele caiu, mano Pode pegar esse carro lá atrás dele Vamos Porque você está com Vai atirando nele Ele está com a mão aberta? Não, já matei Já deitei ele Faltou matar Ah, tomei lá de cima, mano Caiu? Dá pra salvar? Dá, estou atrás do cubo Vai ter que vir com o carro Tacar o carro de lado Não pode tacar o carro em cima de mim Tacar o gelo em mim Não, Mike Você vai tacar o gelo agora Vai bugar Estoura o gelo Estoura o gelo Ah Pega o kit aqui, Arden Eu tenho Você derrubou de cima Ou derrubou do cara Que você derrubou? Ó O cara estava lá em cima, mano Me derrubou É, pegamos o meu carrinho aqui Finalizei Vai, vai Vai embora Não, volta pra direita Volta pra direita Vamos lutear Fede, Mike Assim eu vou morrer com você Vai não Vai no piloto Vamos passar pra lá Pra que eu não sei que dá Eu falo por tudo Cara, essas áreas azul aqui é uma porcaria, cara Não tem luto isso aqui Ah, eu só venho pra pegar minha barretona, né? Duas barretonas sempre tem Ó a outra barretona aqui, ó Aí, ó, tá vendo? Sempre tem duas barretonas, pelo menos E quando der soltar de fogo Dormir Com você em mim Trapinha Quem já deixou o like Digitar um aí, ó França e Naldo Obrigado pela presença É nóis, mano Obrigado por ter deixado o like É, é mesmo, Tulião Trapinha Vamos compartilhar a live aí, ó Você que tá no YouTube Compartilha a live Pra gente conseguir fazer bastante hora de live Trapinha Tamo com duas horinhas ainda, Trapinha Não pode cair pra menos de dez pessoas, Trapinha Caiu pra menos de dez pessoas E quebra o feed do Ergzinho, tropa Aí é biga Aí o Erg não cresce nunca Mas agora se sempre tiver acima de dez Quinze pessoas Vinte Nossa, tivesse... Tem cara trocando aqui em cima Se tivesse vinte Poxa, tá aqui do lado, cara Não tá no chão Vou tá aqui do meu lado aqui, ó Deixa ele abrir Deixa ele abrir Poxa, pá, para a minha kill Lá em cima Tô cover Vai dar o tiro da piedade E o cara me vai dar uma dessa O cara lá em cima É cara É um lobby Fazer o quê? Eu já tô de resolver Tem mais, Erg? Não tem Caiu direto Deixa eu ouvir no meio Ah, pro céu Eu tenho que ir no oculista, cara Aqui eu tô vendo coisa E eu preciso pegar meu óculos Tá no meu carro Eu tenho óculos pra usar Pra não cansar minha vista Tá eu aqui, ó Tem óculos Óculos de descanso? É Vou lá pegar meu toque Andrei Andrei Obrigado aí, mano Tamo junto Olha, tem ninguém Vai no Facebook Tropinha Quem tá no Facebook Digita um aí Quem tá no YouTube Digita um também Deixa eu ver Quer SVD? Quero, vem Aqui Meu toque Só minha califão, tropa Nossa Só os Ó Tropinha Quem puder, tropinha Vem aqui pro YouTube Ajuda eu Todo final de partida Eu tô mantendo Link pra vocês, hein O que é o culpador Aquele de colímpio Que tem aqui Lá 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 Ok Esses caras aí Tá tenso Certo Certo Tornou Tirar De parte Dois Show Hã? Ó Eu não entendi Mas tô compreendendo Cinei Obrigado aí Pelo likezão, mano Salve Aline E não vai achar Um novo amor Só preciso limpar a tela Do meu PC, mano Tá com um monte de pontinho Parece que quando olha na água Assim, parece que tem cara na água Bora, Mike Bora, 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 bora Cadê tu? Tomou tiro de barra De dois gel Ah, isso é, mano Eu faço isso também, tropa Só que Se tá de duas barras De um cara, mano Não tem gel que segura, mano Ainda mais forte pro eu, assim Salve Aline Salve Aline Tamo junto, mano Tropinha, vamos fazer essa live Essa é a primeira live do canal Com mil visualizações Bora Jogando muito É nóis, moleque godói Tô há duas horas e dezesseis Tô jogando Tô jogando demais Os caras droparam no gás aqui Pra me matar Beleza O que que eu fiz de errado? Não tava comigo Não tava Você quer que você mate eles? Só pra vingança, né? Só isso Tranquilo, eles droparam de carro? Você? É Não, eles estavam no meio do nada Tavam tirando o gás Mostrar com quantos pés se Não, quantos Quantos pau foi uma canoa Ai, bonitão Vai salvar seu amigo lá Ah, os dois acabam A bateria não É De munição Queria que eu vingasse eles? Tá aí, ó Voltaram pro lobby É isso, meu parceiro Só não voltaram antes Porque Minha salp não tava engatilhada Mas voltaram Deram like ainda Deram like, Mike For a primeira Ah, é? É Tá bem, né? É Mas, tá tudo lá Mas, tá tudo lá, que nem mesmo Morir, né? Mas, tá tudo lá É isso É isso Tá de sacanagem com a minha cara, mano Ai, Mike, Mike, esse seu duo aí, cara, esse seu duo aí é pesado, viu, mano? Demais. Tropinha, que bala, tropinha, que bala, mano. Que duo é esse, tropa, que duo é esse, meu parceiro? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou a Sardergy, sua renda de alfa, é baix... Deixa eu te explicar, ô, ô, tulhão. Olha o que esse cara tem ai doido cara Não dá tropinha, não dá mano Joga mais ou menos pro emulador, é mano? Legal mano Acho que eu jogo bem pra caramba Acho difícil alguém bater de frente comigo Mas... Quem sou eu pra ficar falando, né tropinha? Se o cara ai ó, acha que eu sou mais ou menos pro emulador Cada um tem uma opinião Opinião é igual cu, cada um tem um Só que eu não fico pedindo um cu de alheio né Cu alheio Não dá Não dá Esse cara é assado Mostra a cabecinha pra mim Mano Esse cara ai vai Ele tomou 50 capas já Não tem mais capacete esse cara ai Não vale nada O nome do cara é renteria Tô louco mano, é o cara velho, bugando pixel Tem de guarita o cara bugando pixel Esse pode Aí não é ruim não menino Aí não é ruim não menino Mas calma, você vai ter que sair da guarita Eu tenho paciência Você arrasta muito pra ter a de alve? Não Vou te explicar Vai povo Você vai ter que ir lá agora, fica tranquilo Não É filho Eu dou Não 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 Auxilta Tudo É É Auxilta Auxilta E Àuxilta Auxilta Auxilta dauxilta E só trola, sei que só, né? Quando não, né? Hum, mano, eu acho que esse cara aqui tá em dois. Não tem uma granada pra fazer lá, Erg? Não tem, né? Tá, era dois, cara. Putsch, tá, foi o quê? Você não colocou um gelo pra salvar o amigo que tá? Eu não fiz isso pra nada. É isso que eu acho errado do Free Fire, mano. Você viu ali? Eu dei 2,14 no cara. Agora eu posso morrer pra ele. Porque agora acabou meu gelo. Tá vendo? Ó. Ah, como esse Free Fire é bugado! Que jogo bugado! Eu dei 2,14 nele e ele não morreu, mano. 228 no cara, ele não morreu. Só que se ele tivesse morrido com os dois tiros de alco que eu dei... Olha isso, mano. O cara é ruimzão. Ó. Os dois tiros de 114. Se tivesse contado, tropa, que ele tivesse morrido, eu não ficaria aberto pra esse cara aí que me matou. Tá ligado? E aí, gringô? Aí eu teria... Eu teria... Até ganhado a partida, talvez, tropa. Eu tinha... Talvez até ganhar a partida eu podia ter ganhado. 10x de incubadora. Pô, Deus. 10x de incubadora. Eu ganhei a porca de 1. Isso aí que vem. Tropinha, você que tá no Facebook, se puder dar uma colada aqui no YouTube, tropa. Link que tá aí pra vocês. Clica no link. Ah, Ergen, o link não tá funcionando pra mim. Pesquisa lá o de Ergen que você vai achar. Eu, tropa. Você vai me achar. E vai assistir a live Zona aqui pelo YouTube. Vai tá me ajudando muito, tá, mano? Se puder, mano. Se você puder, óbvio. Graças. E quando der saudade for dormir com gosto... Dei Luqueta, vai ver, foi isso. Mano, duvido, mano. Quem usa Luqueta, tropa? Mas vai dar quantos de 250 de vida, Luqueta, até? Então, 235. Eu dei 228. Só se foi isso, Rai. Não, mas é a maioria. A maioria das vezes, mano. O tiro não conta, mano. Tá, Croft. O Decroft, eu queria jogar... Eu queria jogar... Among Us, mano. Porra, tá. Todo mundo vai jogar... A maioria das vezes... As vezes também o cara poderia ter ativado a Locke né, tomou o primeiro tiro e já ativou a Locke. Ah, não tem explicação não, que eu vou levar duas pra aceitar agora. Mas duas de 115 mano, 114 mano. Difícil mano. Como que tá as lives, The Croft? Salve Patrícia, salve Murilo. Tropinha, você que tá no Face, se puder coloque no YouTube, vai tá me ajudando demais, tá? Mandei o link, os links tá aí pra vocês. Se não conseguir entrar pelo link, é só pesquisar Loud Erg. Vai tá me achando. Tá tenso. Fudeu. Afasta Mike, afasta Mike. Tem dois. Então, afasta. Ah, o cara tá de lança. O cara ali. Nossa mano, me deu um capa no cara. Falei Mike, afasta Mike. Ficou bugado meu áudio, cara. Ficou bugado meu aço, galera. O que é isso? Não dá né mano Só consegui se finalizar ele mano Consegui finalizar o cara Que merda, que merda tropa Bora Mike Tá pronto Mike E tropa, acho que o Mike caiu Acho que ele caiu no Discord A hora que ele entrar de novo no Discord Eu volto o jogaduco com ele Tropinha, 3 likes para 140 tropa Para que ele voltar Ele saiu do Discord mano Deve ter caído a internet dele Tropinha Com você em mim Tropa Hoje é aniversário de San Felipe Tropa, meus amigos, tá me deserdando, tropa Tô reto Nada, meus amigos, tá me deserdando, mano Ah, o cara não responde, mano Sabe por que eu não vou responder, mano? Você tá vindo aqui pedir x1, mano, valendo 5k de dima Se você ganha, eu tenho que pagar Se você perde Se você perder, você não vai pagar, tá ligado? Entendeu, Victor? Se você perder, você não vai pagar, você só vai desaparecer A gocinha tá tirando Uh, você vai pagar Já fiz essa aposta pelo menos com os 4 Nunca chegou meus dima Não nasci ontem, mano Mas que eu tenho cara de novinho Não nasci ontem, não, mano Tá suave aí, é Tem que entrar aí pra jogar, mano Tô com medo de ir x1 com você, mano Nossa, rapaz do céu, mano A hora que eu ouvi você entrando aqui Falando assim que quer x1 Eu falei, mano, esse cara deve ser O brabo, mano Aí eu comecei a tremer, mano Eu não consigo nem Pegar as coisas aqui, mano Que eu não tô conseguindo me mexer Porque minha mão tá tremendo Que hora que você falou que iria x1 comigo Nossa, ó, mano Eu não consigo Eu não consigo mais jogar, mano Pediu x1, fiquei com medo Cara de novinho Ai, eu não tenho cara de novinho não, Túlio Sai fora, ó Olha, mano do céu Jesus amado Tenho medo de tirar x1 Ah, tropinha Não vou mais fazer a live não, tropinha É um comédia, hein, amigo Vamos carregar nas costas Não tem problema, mano Afinou Ih, mano É que eu tenho medo de tirar x1 Com inscrito aleatório Porque vai que eu perco, né Eu perco a reputação Vai mudar muita coisa na minha vida Se eu perder, tá ligado? Aí eu prefiro não tirar Porque aí, né Porque eu não perco a reputação, né, mano Responde A minha, olha lá em cima O que você falou, Fernando? Não vi, mano Vou dar de novo, hein Ah, ajudo Alô 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 Quem fala? Michael Douglas Michael Douglas? Quem que é Michael Douglas? Sou eu Você Vai acertar, tá vendo? Eu tô melhor agora que essa presença do meu lado Já boa E aí Só queria te avisar que eu tô com 37 de braço, tá? Hum Tô com 40, meu filho Eu falei um mês Eu falei um mês e meio Falei pra você Eu ia tá voltando Eu só que um mês e um mês Tô com 40 Não Eu falei que eu tinha 40 Eu falei um mês e meio Dois meses Já tava voltando perto Uhum Seu bosta Não, merda Tá em live não, né? Tô, tô em live Pô, já tô com a cara da merda aqui Tô com 37 de braço Uhum 36 de braço é pouquinho, cara Hã? É pouquinho Ah, é pouquinho pra quem tá fazendo um Tá fazendo um mês, né? Pouquinho, né? Uhum Ah, é Quanto tempo você faz academia, já? Nada, eu parei, pô Parou já? Parei, pô Parei em um mês já, eu acho Ah, caô Que esse cara vai fazer Ah, eu não tenho dinheiro pra Foda, risão Tive que parar, né, mano? Ah Tá ligado, né? Uhum Pessoa muito ocupada Foda De verdade E aí Já viu meu novo mic? Hã? Viu meu novo mic? Vi Mas não sei o que quer dizer não Gostou? Amor? Trouxe é progresso, amir Próximo split, série B Tamo lá Não entendi o que você falou Próximo split, série B Tamo lá Aí sim Hum Não vou te mentir pra tudo não, hein? Subi pra sariar, hein, viado É o quê? Falou um negócio que não pode aí E depois Ai, ai, tá vendo? É foda É o disco costume de não jogar contigo Eu vou voltar a jogar, né? Mas ele não joga Virou estrela agora Ah, série B Virei estrela Meu filho Presta atenção É... Diário Desde as duas Até as duas Agora a desculpa de diário, tropa Não, pai Pai Presta atenção, pai Fala, filhão Desde as duas Até as cinco Daí cinco A gente fica É só uma hora pra comer Não sei fazer o quê E... As três É se estrenam E depois volta Às oito Mano Que porra é essa, mano? Minha Scar não dá um capa, filho Tô até acostumado já Ah Só se for a sua que tá com problema Porque o meu não é peito, não Regulei minha senha Pra logo dois capas seguidos Cento e quarenta e quatro Cento e quarenta e oito Tô até dando aí Tô até dando Tô até dando Aí É sério, mano Regulei ela Tava até agora dando Logo dois De cento e quarenta e oito Hum Olha isso, mano Quebrei o colete do cara, mano Posso dar uma dica? Pode Pega Joga uma partida de AN Joga essa partida aí de AN Essa daqui? Agora não dá Dá sim, dá sim Olha isso, mano Sabe Sabe o que é? Esse cara tá lotado De recurso Mas sério Joga uma partida do carrinho Caralho, mano Não é possível isso daqui não Ah não Tá de sacanagem Caralho Caralho, mano Nunca vi tanto peito Na minha vida assim, tropa Nem de suruba Tem dentro do peito assim, tropa O cara é Reg? Você não mata nunca? Não O cara tem um Tem 300 de vida Esse cara aqui Eu vou te falar Que ele tinha 500 Fora que peito Só peito, mano Full peito É, Reguleão Procura uma N Hum Tô jogando bem de Também de XM8 Mesmo que ela Foi nerfada Tá ligado? Eu sei Eu tô Joga uma de a N Tá, vou achar Mas tem peito também mata Mas tropa Você viu o tanto que demora? Entrou contato com você Por onde? Ah, peraí, mano Deixa eu já te explicar O que você precisa de emulador? Ah, ou Vai no meu Insta Erguedrona FF O Túlio tá jogando bem pra caralho Viu, agora Só não escuta Eu acho ainda Acho ainda não, né? Porque foi ter AX1 com ele Ele falou bem assim pra mim Não vale ficar nerdando Tá bom Ele ficava straifando no gelo No gelo não Atrás da casa Aí ele ficava straifando em gelo Atrás da casa Gelo atrás da casa Eu falei Ah, vai tomar no cu, pô Vou jogar do... Vou jogar direito, então Aí ele ficava straifando Eu ficava do lado dele Tem que deixar atenção no seguinte, mano Dá a capa pra nós jogar bem Tá ligado, né? Não, tô ligado Dá mais em camp Uhum Então Tem que ver em campo, pô Não, mano O Túlio, pelo menos no X1 Agora tá desenvolvendo O metal do Capitão América Do escuro do Capitão América Não vi Mano do céu O tanto de tiro na panela Que eu dei naquele cara, velho Dei três tiros na panela Do cara de frente Ah Eu fiz isso agora de pouco Mano Na verdade O meu não foi três não O meu foi logo dois Flopei bala nele Pá, pá Mano Duas de frente O cara de frente pra mim Panela, panela, panela Panela, panela Eu falei Essa é Tramontina Essa daí é Tramontina Tramontina É Tramontina não, velho É o metal do escuro do Capitão América Botei no meu estado Mano, gente Achou o bico Ai, ai, exonis Tô pegando um hypezinho, mano Aonde? No Insta No Insta tá Nerfado Eu devo ter tomado ban naquela bosta E nem sei, mano No Insta? Aham Como é que leva ban aqui no lar? Fazendo merda Quase que eu não faço Defina fazer merda Não sei direito, mano Aí é foda Mas senão eu não fazia mais, né? Pra não tomar mais Obrigado Mas eu não sei o que que dá ban lá, mano Mas tem umas coisas que dá ban, mano Mas você tá seguindo e parando E os outros estão Pra levar ban Imagina, filho Nunca fiz isso na minha vida, mano Eu já, hein Pô, pra pegar meus meus seguidores Nunca fiz isso na minha vida, mano Preguiça do caramba Fazer um negócio desse Sabe o que que eu fiz? Minha primeira vez pegar meus seguidores Eu saí seguindo todo Todo mundo que Os caras famosos seguem Eu peguei no Bru O Coringa O Elgato O God Segui todo mundo que esses caras seguem Aí, pô, peguei mil seguidores Aí parei e segui todo mundo Mano, não é possível não Ô, sério Eu preciso parar de jogar de AWP, mano Eu tava pensando a mesma coisa Mas sabe o que eu pensei? Ah, você é suporte Você não pode parar, louco Então, não Não, eu tava falando de ranqueado Pra, pô Pelo menos treinar, tá ligado? Eu fiquei pensando Pô, mano Se eu pegar E, tipo Eu senti uma diferença Ontem eu joguei ranqueada Com os amigos Era meia-noite Meia-noite pouca A gente jogou ranqueado até 5, mano Aí, pô Só joguei de De A N Aí, chegou no campo hoje Ou de 2 horas Eu não me senti bem jogando de AWP, não, mano É Coideira Aí, você Para de ser suporte da equipe, pô Ah, não é possível não, mano Minha sense tá muito alta, mano Mano, tudo Esse cara aqui tá Tô procurando uma N, papai A N, a sense dela É a própria sense dela Já é devagar, tá ligado? Ah, o cara, mano Olha o cara, mano Olha o cara, mano Cuidaram com aquelas granadas Eu não sei que tá, cara É, coisa boa Tá aqui errado Tá aí dentro aí Caraca, a granada aí foi na E Nossa, acabei de ter a 90 90 lidando em mim à toa Nossa, mano Tô Agora Tô entendendo a sua jogada ainda não, mano Agora entendi o 90 Não morri desse cara não, velho Não morri não Não, não Deixa eu ver ele jogar Ai, mano Não fiz isso não, mano Ai, egg Eu não jogo mais de card Eu não jogo mais de card aí fudendo, mano Ai, ai Olha lá, mano Não fiz isso não, mano Não é possível Não é possível Beleza Ai, tropa Eu não fiz isso não, tropa Tropa, eu ganhei 19 pontos fazendo essa merda Coisa boa Tá subindo? Tô nada, mano Eu tava subindo o Frajola Mas o Frajola parou de jogar do nada Acho que é o internet dele Cadê tu? Vou entrar Hora de tomar o meu remédio já? Não faz oito horas Você vai sentir o Padrão assim, ó Porra Você gostou do SM8? SM8, sim Marabona, né? Só não gostei da vermelha A vermelha parece Scar, mano Subiu? Eu tenho Aham Eu tenho Tem que ter um kiki pra rodar lá Porque eu tenho um monte de pedra, tá ligado? Eu também Cracudão Mas só as 15 pedras aí Morra Ai, eu nunca pego Aqueles negocinhas Eu também Eu rodo os bagulho Aí dá que eu ganhei alguma coisa Além da área Mas o que vem é pedra Pedra Conte me das novinhas, Reguizão Hum? Me conte das novinhas Nossa, Ced Se eu falar pra você Você vai falar assim Caralho, mano Você tá mentindo de novo Mano, mas você só mente, cara Mas é engraçado essas mentiras Solta pra nós Nossa Cheguei eu e meu amigo Falamos assim É um puto, né? Mano O que tá acontecendo com nós? Que nós não tá pegando mais mulher Rapaz Assim? Não, relaxa Não, relaxa, caralho Ele falou Mano Não sei, velho Antes nós pegávamos a mina quase todo dia, mano Tipo, é real mesmo, tá ligado? Você até perguntava bem a mãe, mano Antes de eu ir pra São Bernardo do Campo, mano Eu trazia uma menina por dia na minha casa, mano Uma segunda, terça, outra quarta, outra quinta Outra sexta E sábado e domingo eu ficava sempre com a mesma mina Que foi a que eu comecei a namorar Aí, mano Olha, mano Essa época não Será que não volta mais, mano? Mano, quarta-feira Quarta-feira passada Fui na casa dele Nós lá Fuba-fuba, tá ligado? Fuba-fuba Sabe fuba? Tá ligado Tá ligado o... Neblina, neblina Esse negócio de neblina Tá ligado Aquele... Aquele bagulho aqui, tipo Faz uma ajuda pro pulmão, tá ligado? Fraga, fraga ele, fraga Mano Do nada, recebo uma ligação, mano Fala aqui na minha casa Pum, beleza Fui lá Papo vai, papo vem Fica a mina Coisa boa Coisa muito boa Muito boa Continua Aí Dia seguinte Viu? Meu irmãozinho me manda mensagem Viu? Tem uma pessoa que quer te ver aqui E pá Vem cá Pum, fui Fiquei com a mina Quinta-feira Sexta-feira Fui em rolezinho Tá ligado? Aí no rolezinho Fiquei com três mina Só que uma Foi a mesma mina Que eu peguei na quinta É, guria repetida Não conta Então aí foi Uma quarta Outra quinta E duas sextas E duas sextas Então foi quatro mina Chegou no sábado Eu peguei duas mina Diferente Então foi Seis mina Chegou no domingo Eu peguei mais três mina Mas na casa de polícia não, né? Nenhuma casa de polícia Uma só que eu queria Que Que eu cheguei Que era a casa de polícia Ele não pegou Mas eu não peguei Parece, né, mano? Que coisa que porra Não, mas se eu te falar Você Putz Um era a casa de polícia Ah, mas tipo Não era Você não virou Seu Jorge Nenhuma delas não, né? Que é o sábado, mano Seu Jorge? Quem é seu Jorge? Seu Jorge mata o quê? Ah, dragão Não, filho Não pega dragão não, Tato Que é o sábado, tá ligado? Imagina Não pega dragão não Não, é, não Não tem essa não, Tato Não tem essa não Esse negócio de dragão Não é comigo não Não sou domador não, filho Tá maluco Aí chegou quinta-feira Fiquei com a Não, quinta-feira não Domingo Eu peguei mais Duas mina ou três mina Não lembro Oh, foi duas ou três mina? Foi Vai, conta duas Já foi umas oito mina, mano E eu falando pra ele Não, mano Talvez tá Meio complicado esse negócio De pegar menino e ver, mano Tá Mano, a gente sai E faz a rempa, filho Coisa boa Que é o famoso, né, mano? Ah, ninguém sabia que eu era não A desgraça Uhum Tijotão Toma Não tava Tijota Só sai de carro, seu louco Meu parceiro Antes, se eu não ficar contigo Ela já sabe que você tem Tijota Ah, lá, tropa Ah, lá Desculpa da Tijota, tropa Os caras não entendem que eu sou bonito Eu pego mulher mesmo Ah Ah, tá bonito Pô, se eu falar que é bonito É até pecado, mané Ah, ah, ah Fiz Ali, caô Tô, nada Domingo, 15 minutos de rolê A mina veio ficar comigo A mina veio pra ficar comigo Que bonita, mané Feio ou não? Você nem pegou a barra Tinha de marcado, né, seu gay? Não, eu já tenho duas Mas tem bala pra cacete, vai Não, eu tenho 120 ainda Moral, mano Eu tenho mel, filho Mel Que você chama Tijota Tem, né? Como uma Tijota? Vamos ver se vai pegar Tanta mina que eu pego Só que eu tô apaixonado em uma, né, Sede? Eu? Ah, aí fodeu, pô Qual foi? Ah, mano Ah, mano, nada, pô Pode parar com essa porra aí Vai se ferrar, mano Não, não Não gostei Ah, mano, pensa só Se liga A mina que eu fiquei quarta-feira Se liga A mina que eu fiquei quarta-feira Eu tinha ido numa festa Conheci ela numa festa, tá ligado? Uhum Aí, beleza, mano Conheci ela na... Ih, mano, pera aí Eu acho que eu perdi um gelo pra cá, mano Eu fui na festa Troquei ideia com ela Pum, nada Ela ficava comigo Me recusou Aí, eu fui na segunda festa Ela me recusou de novo Mas pegou meu número Aí, eu troquei ideia com ela Ela me ligou na quarta-feira Aí, eu fiquei com ela Depois que eu fiquei com ela Eu fui em outra festa que ela tava E ela não ficou comigo em festa de novo E eu só de bituca de longe Vendo que todo mundo que chegava nela Ela recusava todos Então, a mina que não fica com ninguém Fessa, tá ligado? Eu acho isso diferenciado Fraga? Não, mas isso aí não é Matinho que você faça Não, eu achei ela diferenciada Só que ela é muito gata, mano É muito fofa Aí, eu meio que fiquei meio assim, sabe? Soldada batida, ó Hã? Soldada batida, ó Ah, aí eu acho que é soldada batida Nossa, mas eu tenho algumas minas pra ficar Muito linda, mano Não tá gostando dessa história aí, não, mano Para com isso aí, pô Isso aí mata O quê? Pra casmina? É, ué Se apaixonar Ah, mas se apaixonar mata mesmo Tô ligado Então, pô Essa fita aí não é certo, não Cadê a tropa da live aí, tropinha? Descendo, cachorrinho Descendo, descendo Tropinha, não sobe mais lá E o que tá acontecendo, tropa? Ah, não tá tendo mais fluxo de pessoas Bora, tropa! Vem x1, eu e você Sem valer nada Você é chato, cara Pura, chato pra caralho, cara Eu não tô tirando x1, mano Eu não vou tirar x1, mano Tem cara aqui trocando Cara trocando, cara trocando, cara trocando E tem barret Nossa, vou dar no coco Ai, dá no meio do b Não, bem Você matou outro? Mataram outro, olha Na minha frente aqui, ó Não consegui marcar Achei Trai do... Trai dos caixãozinhos Dá pro Marcelinho Vou dar no cango dele Vou pegar ele pelas costas Bota a cara aí, por favor Olha, ele bugando handy, ó Bugando pixel Ó, tá nadinho na casa Vai dar de cara contigo Você sabe o que aconteceu com ele já, né? Ó, outro aí, outro aí 67, 87, acabou Esse cara é muito bala, tipo Sabe o que é, ó, vê Satanás Eu sou o Satanás mesmo Pode falar Sou o Satanás com essa arma Não, é que bateu O nariz ardeu aqui Rinite atacado Aí, nem consegui falar É, sabe que sou o Satanás com essa arma E nem... Nem pensa Só mais Você tá tomando rush e acertando o gelo dos caras também, ou não? Ou você taca gelo, afasta e acerta o seu próprio gelo? Eu vou pra cima dele, rapaz Nossa, mano Eu afasto Ó, tem hora Tem a vez que eu afasto Aí ele pega o cover do meu gelo e eu flopo bala no meu gelo, tá ligado? Pá, 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 pá Tipo, sabe? Quando os caras rush, eles jogam o gelo na frente, tá ligado? É, aí você vai soltando bala Eu vou arregaçando Aí, tipo, e meu squad também Usa todo mundo o moco Eu não erro um tiro, mano Tá ligado? Tô ligado O cara só vai caindo no chão É engraçado, mano Uhum Aí daí os caras iam falar Porra, vai aqui Porra, vai aqui Chata pra caralho Cara, aqui na casa... Casa vermelha aqui McDonald Já botou o gelo já, ó Puxi Na direita Dei capa no mercado Dá um tiro Nossa, pera aí que eu pinei Pinei Tem uma que engatilhou Ah, tá Eu dei capa no mercado Tomara que seja N Tá aqui, Aldo O cara deve estar correndo muito, né? Porque você levou dois capas de 87 Cadê ele? Lobby Porra, o cara nem passa a calma Mano, eu não consegui Eu não tava enxergando o número, mano Eu preciso voltar a usar óculos Hã? Não correto, tá? Eu não tava enxergando os números Nossa, mano Tá Tô vazia a tropa Tem muita água que eu bebo, mano Ai, ai Tem SBD aí Vão o cara na frente aí Amassa aí, Lerguzão Vem capa Tem SBD aqui Já faz duas almas Nossa Tropa, eu tô dando umas pinadas fortes aqui, hein, mano Mas relaxa, você tá comigo Você tá com... Mano, eu não quero jogar... Mano, eu vou pegar a Scar Alguém tá pinhando muito na minha mão Nossa, mas aí A Scar tá complicado também, né? Não, Scar na minha mão é... É uma graça também Não, 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 vai ser só SBDzada pra você, tá bom? Tá, quero ver... Flipar Só tiro na cara Só tiro na cara, irmão É bom que eu tô clipando mesmo essas partidas Mexeu 4, vem 4, é bala Primeiro vídeo no meu Insta novo Seu Insta novo? Você mudou de Insta? Mudé Por quê? Eu tinha uma menina, uma amiga minha que não ia mais usar o Insta E ia deixar ele parar, falei não, mano, dá pra ver E quanto seguidor tem? Eu acho que tem quase 9k E o dia é bom, mano Ela postou um negocinho, ó Acho que era ontem Aí, 4 Tava com 2k de visual Bonzinho No Hells? Não, o Stories Ô, louco! É, pô Achei brabão 2k no Stories? É Caralho Coisa boa, não é? Coisa muito boa, mano Meu Stories tá dando 800, 900 E aí, eu vou pra quem tem 40k quase Correto Tá um drop Ah, tá Puxa Tropinha, não esquece de deixar o like aí, Tropinha Tá com 143 likes faz uma hora, mano Agora desce pra 142, Tropinha Bora deixar o like aí, Tropa Não entendi isso aí não, Erg O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Ai, morri Ah, mata ele aí, pô Eu morri pra ele Caraca Ele só me segurou o peito, mano De perto tentei dar uma CVD nele Meu peito tá até doendo, Erg Você tem uma noção Meu peito tá doendo Ah, cara que ele Ah, mano Ah, mano Ah, mano É grossation aí O que que ele tem aí pra nós? Tem um kit, paro bom aí Ah, ele tem uns negocinho da hora, hein, bacaninho Ah, cara que ele Aí, eu tropei meu negócio Pra ele pegar Ele entrar Ah, ele peguei Soltei, pô Ai, chutei meu tornozelo Quais a sense que você usa? Depende, mano Tem 450 sense diferentes no emulador Tropinha, deixa o like na live Tem cara na direita aqui, 120 Eita, pulando Um deitou O outro já era Ah, 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 ah Por que que esses caras não ficam assim coletivas Pra me dar dois peixões só? Porque não dá, né, meu parceirão Porra Triste essa realidade O cara tava de barra Coitado Pega aí, pô Eu tô com... Quantas alpes você acha que dá pra eu carregar? Não, uma no pé, uma na mão Outra na mão, outra no pé Quatro barretes Mais dois caras vindo aqui na rua Vai de bocão, vai de bocão Eles estão atrás da pedra já Problema Ah, a internet caiu, dá lógico Aham, eu tô do mesmo jeito Estão atrás da pedra, mano Ah, vou pegar por cima da pedra aqui Calma aí Toma, né Não tá atrás da pedra A granada foi certinho na boca Não mesmo, não mesmo, não mesmo Tô lá embaixo, Erg Exerceram, mano Tão trocando lá embaixo Calma, tô indo lá Eu também Até pulei no bagulho aqui Erg, tá falido Tô falido, mano Ah, porra, Erg Me deram um tiro aqui, mano Mano, não tô falindo não, mano Tô pegando mil likes, mano Quase na live Era acostumado em ver Eu dei um lá Eu dei uma bala, acho Eu dei três tiros nele Estou descendo aqui, mano Porque eu sou envolvente Tá ligado, né Porque eu sou a única Caralho, levantou-me aqui Eu tô bolado Levantou, levantou Sua lock atrapalha demais Doido Morri, atropeleida Os caras da cerca Você matou? Não Você não gás? Eu tô de carro Eu tô de carro Tem um cara que for de carro Pra cá, mano Tropinha, quantas killzinhas Eu vou fazer nessa partida, tropa? Eu sei que comigo Você faz todas Isso Você tá me conquistando, tropa Quero me seduzir É isso Mike, pena que ele não vai Ele não vai querer ser meu dude Nossa senhora Tope global, tropa Vou fazer o que? Tem que pegar top global só Ah, pelo menos eu gravei a clipada Pô, se cobrar a boneca Tá lá na piruleza Aí não deu um tiro só Aí não deu um tiro de 15, não Tá marcado lá na direita Ah, Barret Não achei não, mano Achei Na pedra Só matar é dois Boa Agora tem um aqui no trailer Saiu Vai ter que sair do trailer 118 3 tiros de 118 Tive que dar nesse cara Não, bebê Hã? Deixa eu matar ele, bebê Deixa eu matar ele, bebê Por quê? Por que eu deixaria você matar? Nossa, não Demorou então, pô Só amar comigo também, não O cara aqui comigo, vem Agora eu já tô na merda Não tá Eu te salvo, bebê Boa Tá ligado, né, mano Última kill pro pai, né, mano Porque, pô Tá ligado Que ele explica, né, mano Mas é, brother Tropinha, quantas que eu zia Vou fazer nessa partida, Tropinha Ninguém falou, mano Ninguém, ninguém Vem, sério Não tô vendo ele, não Ah, agora eu vi Ah, ele tá correndo de tu Não, eu e ele Tô batendo panela Não, não, não Tá bom, então Vou lhe brincar também Vou ficar parado Fica parado, para, para Para de bater nele Para de bater nele Por quê? Só pra ver se ele vai parar Não, ergue, caralho Não, pô Não, não Tomara que você morre Não vou te levantar Na hora que ele para Você continua, pô Aí é foda Vamos buscar ele Deu uma nele Deu uma nele Deu uma nele Na cabeça? É Dei peito nele Ai, dei capa Boa Ah, tropinha Tropinha Quem gostou de dar um Quem não gostou de dar dois Deixa like Segue aí Falido de jogabilidade, mano Se eu tô falido Com 15 gui por partida Nossa Queria saber Quem que tá Quem que tá O auge Quem que tá no auge Fala pra mim Fala que Queria ser falido Igual Igual esse Mano, fala pra mim Quem que tá no auge Então com você Tô batendo 15, 12 Por partida Quer ver meu KDA? Porque eu uso o Barret, né? Ó 15, 10 Esse daqui eu morri cedo Uh, aqui ó 5, 9 Não tá bom? Não tá bom? Você tá ruim? Tô falido? Meu taxa de capa tá Mas Você tem KDA de 4.90? Tem KDA de 5.23? E de 6.36? Ah Aí é brabo, né, mano? Porra Aí é pica, né, mano? Agora que bora rizar, hein? Ó Você não tá pronto? Vai lá Aí é pica Tem que matar 50 Pra partida Pro cara achar que eu sou bom Dropar no mapa E já matar Uns 15 cara, mano Tem que Pro cara achar que eu sou bom Meta e marcha Engraçado Os caras me colocam no grupo, né? Mas Tá ligado, né? Foi que colocou essa bosta aqui Fala pra mim Como que essa é bom, mano? Sei lá Emulador Emulador E usando barret Ué Ué Então porque eu sou emulador Eu não posso jogar com certas armas do jogo Nossa Isso é louco, tropa Tem uns caras que é pica Ô, ô, ô Marcos Tem uns caras que é pica, mano Na moral Semulador Tem vantagem sobre mobile Sabe o que você faz? Compre um PC igual o meu aqui, ó 6 mil Esse é de 6 mil Mais duas telas Mais 1.500 7.500 Mais Mouse Custou 350 Mais teclado Custou 400 Ah, junta aí uns 9 mil real, mano Compra um, mano Quer qualquer um jogar bem, mano Simples, fácil Rápido e objetivo Acabou Reclame comigo Reclame com a Garena Garena que deixa Não reclama comigo Que eu sou um player comum Reclame com o Bach Que é o melhor player do cenário É nóis Sem mais Obrigado Tamo junto É isso, papai Acabou Se que era doce O importante é Não gostou? Dá dislike É isso Como é que deu uma morte? Triste, mano Tava aqui Nas ideias De uma ruína aqui Tá ligado? Ela recusou o C Não, pô Pega a visão Essa mina Tava conversando Com o moleque Que vacilou comigo Quando troco mais o pé Tá ligado? Aí por Aí por Ventura Teve umas fofoca aí Que achou que eu tava Querendo Pegar ela e tal Pra Pra fazer raiva Pra fazer raiva Nesse moleque Tá ligado? Ih Aí Morreu aqui na ponte Né, mano Mas tá bom Confio no meu capa De De 50, Sede Confio mesmo É o melhor do mundo Mas voltando ao assunto Aí Meu bem Tentei um Vai, Sede Vai, Sede Calma, filho Mas ele está Dentro de skip Aí Dentro de skip Não fica aberto Não Deitei um Tá bom Tu vazou? Não Eu vi ele correndo aqui Pra barra da ponte E não vi mais Cê, da hora que cê falou Confio, bebê Foi na hora que eu dei o capa Eu falei que eu confio, mano É a confiança A confiança é a base desse jogo Cê sabe, né? 4x aqui pra cê É isso, bebê Só quero uma N Na venta Vai, voltando Aí Pega a visão Aí a gente começou a conversar Só que isso já Já tem um tempinho Aí ela Achava que era por causa disso Nossa Cara, aqui na minha frente Caiu já um Aí Ficou paradinho Aí é assim Ah, Ju Aí, tá na frente aí Tá na sua frente Não, não sei Tem que nem onde eu tô indo No skip? É mesmo É, aqui ó Eu vi ele correndo aqui, ó Deu vordo Ele aqui, ó Ai, 12 novas Nossa, 3 capas Errei o tiro Vamos cair Cai não, caiu Nossa, sério Pinei tudo, cara Uma engatilhou Eu pinei a outra É que cê é muito bom, mano Hã? É que cê é muito bom Não faço pra entrar na B4 Tem que fazer a bastardinha, mano Outro motivo De ter perdido muito o público Mudado a sensual Ah, cê tá me xingando Ou cê quer que eu seja Ah, cara Vai se fuder, mano É, visão Não fala contigo de novo Vai se pedir, hein, mano Tá Eu vou falar só mais uma coisa Se eu perdi o público Não foi por causa de humildade Porque mais humilde que eu Cê não encontra no cenário, não Meu parceiro E deixa eu só te falar Mais uma coisinha só Eu sou bem Suave com quem não me xinga, mano Quem me xinga Eu vou abaixar a cabeça E ficar quieto? Não vou, mano Cê não tem educação? Cê é humilde o quê, mano? O cara fica me xingando Falando que eu tô jogando no emulador Que eu sou ruim Que não sei o que lá Meu irmão, acabou ação, Ferg Acabou, acabou É isso Acabou, acabou Depois o cara me chama de desumido ainda Relaxa, botinho Acabou Mano, eu sou gostoso Sim, fico É, cê não é gostoso Seu braço ficou um pouco grande, viu, Ced Na foto Me passa o ângulo que cê tirou a foto Ah, nem te fala que é Photoshop, pô Ah, meu ovo que é Photoshop, filho Ai, gostou da minha fotinha? Não gostou Cedezinho, depois eu vou te mostrar meus músculos na câmera aqui pra cê ver Rapaz, vai fazer Photoshop, que coisa feia Não, mano Aqui, ó Aqui, ó Que coisa feia Vai ser na lata aqui, ó Pra cê, ó Meu irmão Eu tô tão gostoso, mas tão gostoso Que meu ombro tá até saindo veia, meu coração Que isso? No ombro? No ombro Caraca Aquela fotinha lá dá pra perceber Naquela fotinha, não vi ombro não, mano Não, meu bíceps tá com... Meu bíceps e meu antebraço Tá veiudo Tem outras coisas também Caralho Meio bem riu do que Mais dezoito, mais dezoito Opa, mais dezoito É... Quer ver, ó Vou mandar mensagem lá no... No negócio lá Rapinha, obrigado pelos mil likes, mano A live do Facebook eu poderia já até fechar Mas eu acho que eu vou recompartilhar a live, mano Pra subir o público de novo Mandei duas mensagens lá, mano Na live Dá uma olhada lá no perfil A UAU Opa, aqui a N Olha pra tu ver a... Pra ver a no ombro, que maneiro Tá com o Double Barret já? Tô Vai marcar aqui O ombro eu não consegui ver não, mano Eu vi no seu braço Caô Deixa eu ver aqui se é aquela foto Eu acho que é, mano Ah, na dobra do ombro aqui É Obrigado Ah, esse braço aqui ficou grande pra caralho Eu não tenho ombro, mano Meu ombro é muito... Muito fino Só que também meu treino de ombro tá sendo... Treve por semana Três vezes? Tá bom Tá fazendo junto com o peito Tô fazendo junto com o peito É... E bíceps Não, tô fazendo peito e costa Junto com o peito e costa E um dia específico pra ele, mano Nossa, tá maluco Tem que fazer certinho, mano Você tá dividindo só o braço, só... Não, não O personal me passou um bagulho muito pesado, mano Eu tô fazendo o peito Eu faço quatro exercícios... Quatro ou cinco exercícios de peito É normal, é quatro e três, mano É... Quatro ou cinco exercícios de peito eu tô fazendo Cara, é que é o treino de tu Aí... Aí eu faço dois de ombro e dois de tríceps De segunda-feira Aí de terceiro... Dois de tríceps só, mano? Ó, peraí Não, peraí, peraí, peraí Esse daí é um dia só Pera Pera que você tá afobado É você que tá falando, bebê É porque eu falei só segunda-feira ainda Ó, segunda-feira Meu treino Supino reto e crucifixo reto Junto, bissere É, supino inclinado, crucifixo inclinado Bissere Pack deck, drop set Aí já tá pesando Drop set é horrível, mano É, só que eu tô fazendo 65, 55 e 45 Aí eu faço crossover Então é quatro de peito Desenvolvimento com alterna e elevação frontal Isso aí é pro ombro E paralela e rosca-testa Pra tríceps Uhum Pô, paralela é muito horrível, mano É, ruim pra caramba No primeiro dia eu não consegui fazer Não consegui fazer Eu sei como é que é, mano Aí já Ele mandou fazer É... Mergulho Aí eu fiz Nessa semana eu já consegui fazer Três Na falha Abdomen? Mergulho e abdômen? Você fala? Não Tem bagulho que vai ficar rodinha? Não, não Aquele que você coloca os dois braços assim No... Na... No bagulho de sentar E você desce com o... Com o pé no... Ah, pode crer, pode crer Sabe, faz o movimento... Ah, não sei te explicar, mano Eu tô ligado com o que é Aí... Esses dois Aí depois dessa semana eu já consigo fazer Ué, isso aqui ainda tá bugado? O quê? Essa paredezinha que tem aqui Não tá nada, ó Lembra quando você caiu... Pisava aqui e você afundava? Caiu ali embaixo? Não lembro não, mano Sério? Olha, terça-feira... É... Terça-feira é... É seis exercícios de... Ah, mentira Que gosto Caralho Tudo isso? Dois Quatro Dez Esse aqui também é costa Tem sete exercícios de costa, mano E dois de bíceps Aí treino... O meu treino C é... Perna Treino D é inteiro de ombro E trapézio E o treino E é... Três bíceps E dois... Tríceps Ele tá pesatão, mano Eu treino... Então, peraí Eu tô treinando duas vezes por semana só, né? Então É Segunda Deck, deck invertido Pega ombro também É... Mas... Eu não gosto de fazer não Mas é mais pra costa Eu não gosto de fazer não Nossa, a merda que eu fiz Hum, tem cara aí E tem cara aqui Que bom que você fez essa merda, né? É o que? É guarita? Não sei É, tá em chuchá, tá em chuchá Deu um capa Nossa Derrubei um O outro tá lá atrás Vai, caralho Quase caí da cadeira Ah, o cara tá afastando, coitado Ah, acertei panela Bom tiro Capa Capa 75 Só que eu não tô podendo fazer perna Meu, o tornozelo tá inchadaço Ué, aqui tu tinha que morrer, mano Pra você não ter ela Lazgando de áudio De áudio De áudio De ane Pra você ver como é que ela tá boa Mano, não precisa morrer Mano, quer saber? Solta essas duas barretes aí, anda Joga aqui, joga aqui Ah, haha, não Olha, tropa Esse daí, ó Sarrista ele Não, pior que eu não tô usando Aí, tem alpa aqui, mano Não, quero Tio Barretão Sarrista ele, tropa Você não acha? Tava, Jezinha, ó Tropinha Eu vou ver se eu na próxima partida Recompartilha a live Se não subir Eu fecho a live no Face E a gente fica só no YouTube Mano, tô com azia Eu acho ridículo esses caras Que falam de humildade, cara Nossa Acabou, mano Não, não Só tô falando aí pra você Tô comentando Nossa O cara vem falar Ah, você não tá crescendo mais Porra Tô crescendo ainda, assim Só não tô com a hora antes Porque eu saí da plataforma O Furi Sabe o Furi? Você parou de fazer live na Na Quando você ganha a partida Não sei se pode falar Não entendi Enquanto você ganha a partida Você faz o quê? Boia O cara aí Não entendi Você tem que ter Vou botar a casa L Ah, mano, eu fiz Eu abri pra abrir um OBS só, entendeu? Vou nem focar na plataforma Eu só queria abrir um OBS só Ah, caô Posso vir? Sobe, sobe, sobe Bota gelo Bota gelo em mim Ele tá aí, ó Boa Só que ele tem granada Eu tô aqui embaixo Ele já tá na casa do God Valeu Você salvou Ele me grudou a sua capa, mano Ele ficou com a casa do God Ou não? Não Ele botou o cara Não, não é Ele não tá morto, não Tá aqui na minha frente, ó Agora ele tá morto Matei outro antes Que tava atirando nele Salvei a vida dele Você acredita? Ah, mas tá suave Você salvou pra você Salvei bem aqui Vou fui lá pra tomar capa, mano O Fury entrou na live Perguntou se eu era parceiro Se eu não era mais parceiro do Face Falei, ah, mano Não sou mais Saí pra ir pra Cuba Não sei o que lá Deu errar na Cuba Agora eu tô sem parceira com ninguém Já faz um ano Proquei ideia com ele Ele falou, ah, mano Meu público fica descendo Eu passei todas as manhas pra ele, mano Passei um monte de coisa pra ele fazer Morrei Se foi por causa do cara da esquerda, não Ele caiu já Esse também, então Nossa, que capa Me Deixei um gelo pra trás Também deixei Que capa, doido Que capa, doido Milagre é ninguém tá atirando na gente aqui Tá um cara na torre lá Vou dar três capas nele, ó Um Dois Nem atirei, viu Você sabe que eu ia matar, né Nossa, sério O cara passando de carro na minha frente, mano Nossa Dei três tiros Capa no motorista E dois tiros no peito do outro Aquele que tá marcado lá Tá um tiro, é Vai dar um tiro de barra Que derruba Derruba os dois Derruba os dois Deu dois cabos de 75 Mas o que dá raiva é que os dois Foca, tá ligado Quero saber onde tá esses caras Bota mais um, sério Ele vai estar pras suas costas Será? Deve estar lá embaixo, eu acho, né Eu vou entrar dentro desse bagulho aqui Só se ele tá aqui Ou aí pra baixo Será que ele tá aqui? Fazer um coisinho e vou ver quem me mandou mensagem Ai, ai, ai Caiu Caiu, tá aqui embaixo Embaixo na direita, nas casinhas? Hã? Nas casinhas? Tá, é É o mozão Mozão Tá vendo? Ele me destabiliza Me salva, desgraça Eu dei tiro nele só pra ele parar, pô Relaxa, legal Até ele subir Nossa, não precisava nem de... Ele tá de SKS ou SVD SVD Sai daí, vai atirar não, retardado Morreu Trampinha, quem gostou de Ita 1 Quem não gostou de Ita 2 Deixa like e segue aí a nós Cara, ele já tem que ficar do chão, tropa Não dá Trampinha, eu vou descompartilhar e compartilhar minha live de novo, tropa Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Nossa, mano Deu seis minutos de retenção da galera que não me conhece, tropinha Tá bom, né? Galera que não me conhece Pera aí, tropa Um minuto Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Chega logo essa barra, eu tô ligado Hello Aí fudeu Tá firmado Aí fudeu, aí fudeu Próxima parteira Tá ligado, né, tropa? Nossa, já ia pular clock, mano Rim não, village Tá ligado que a próxima partida vai ter musiquinha, né, tropa? É, ué, vai tocar a moda da viola Eu dei, tu deu todos Eu, tu, nós, montanela Predador da perereca Aqui eu caí com os caras, não, os caras que é o casal verde aí em cima aí, mano É aí que eu vou compartilhar minha live de novo Que tá com 20 pessoas no face É de não te matar, né, mano? No face Tá ligado que no face tá com 20 pessoas agora? 20? Não dá, tropinha Toda live minha tá batendo 400 pessoas e mais de mil likes, sério Tem que lembrar isso Deitei um Eu não caio pro outro Vem pro meu lado Jogo muito Cê é louco Não dá, tropinha Não dá Eu que dou trilhões no cara Ele que jogava muito Ai, eu não matei o cara de USP De USP não De G18 Não matei, não O cara com duas Thompson Eu matei ele de G18 Duas Thompson contra G18 Não jogo muito, não Cadê o seu bosta que falou que eu jogo bosta nenhuma Cadê? Lixo Fala aqui, ó Seu merda Você não joga porra nenhuma Seu merda O negócio sabe o que que é? Seu bosta O negócio é... Reto, eu jogo muito Não dá Parece que eu vou um caralho Ah, não Não dá Cara, ele de duas Thompson São de G18, tropinha Não dá O cara deve ter ficado puto Não, como é que ele pode morrer? Ó o final para a G18 Não dá, tropinha Dá Não dá, tropinha Não dá Acho que o MP40 Vai ser boca, mano Ah Que aí eu tiro E a mais 11 Eu tô bebendo É porque eu tô feliz O quê? Eu tô feliz Porque acabou Nós dois Aproveita Aquele rolê que você me passou É de sábado? Reto Tem cara aqui Tô chegando Pode ser casa com uma Tá perdendo a azul Ah, não tem tempo não Amigo dele pulou Binei Boa É bom É bom que agora Eu achei outra barra Agora eu quero ver pinar Ai, ai, tropa Enfim A improgrisia Obrigado, tropinha Com duas barras Tendo um coco Depois os moleque Show E aproveitando 152 likes, tropa Bora bater 160 Você vai ver que zona aqui Tá boa, hein, mano Eu tô nela A melhor sensação Galerinho, Madeline Vai Derrubei um ... Derrubei dois Granada, mina, 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 mina To vendo Já peguei ela, já namorei, já casei Tive dois filhos Mano, sabe o que é foda, mano? A galera não fala que ganhou O código, mano Já terceiro código que eu mando Que a galera não fala nada pra mim, mano A galera é grata Eita Vou resgatar tudo na minha conta Eu tô achando minha tag bonitinha, Erg Sua tag tá bonitinha É a primeira vez que eu acho ela bonitinha E todas elas sabem que eu coloquei DNXS, DNXDR, MATE, UB MATE não, MATE agora PX, porra, sua tag feia MATE, MATE é o que? MATE É MARTY? MARTY, MARTY, YEAH Mas vocês já estão na série B Oi? Vocês já estão na série B Yeah Quando começa? Pra ter split, não sei ainda Mano, a gente tá jogando bemzinho, mano Você tem visto meus stories, não tem? Estatus, quer dizer É Isso, eu vi status Mas eu tenho sim É isso Então Os resultados estão muito bons, mano Nossa, eu tenho que tomar um banho pra ir pra academia hoje, mano Eu roubei hoje Eu vou falar que eu preciso tomar um banho pra ver a Gabi Aí o camarada do meu amigo faz academia junto comigo, mano Aí, 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 eu fico zoando, mano Eu fico zoando ele E ele tá na live aí E eu fico zoando ele Aí, 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 aí Quando nós achar a cara, porra, vai achar uns 50, tá vendo? Demora Ainda vai morrer Demora Demora O cara nem avisa que vai pro bagulho, mano Só pra que tira mesmo, não pra tira Não é preguiça de andar É que eu queria pegar o drone, mano É Não vai dar pra subir a live do Face, não, mano Recompartilhei Nada de subir a live Só que é que os caras rush em nós Olha os caras vindo ali já Do 300 Do lado da escola Tem 300 também Do lado da escola Como é que vê isso aqui, tá? Nossa, Erg Acho que eu gravei, mano Nossa, era até zero pra salvar, Erg Dei dois capos no cara em seguida Se eu se vira aí Se eu se vira aí Se eu se vira aí Vem me ajudar aqui Que eu vou morrer O cara é chato dos infernos, cara Vai, pega ele, pô Você tem ajuda aí Não Vou lutear Desejismo pra você não Ai, ai Ai, ai Desejismo da minha vida Eu deitei esse E ele que me matou Eu falei Você vai precisar de ajuda Eu falei que não Porque Eu já tinha deitado o cara O cara foi salvar Eu já tava granado na mão Ai eu fui Dei 50 de dano nos dois E só um caiu Tropa Não foi Falta Dei um oferecer Ajuda Eles viram Acho que eu vou jogar umas Esse Ranked Quer fazer 5 horas de live Mas não tô aguentando Fazer 5 horas de live Sede É, é foda Caiu o total público Já do Face Do YouTube Também não consegui Estabilizar ainda Ó, meu chat Dos dois Tá parado, mano O chat do Face Do YouTube Tá parado Acabou Não tem mais chat Aí é pilca Tropa Quem tá na live Digita um aí Deixa eu ver Ah, mas foi bom ter morrido, mano O cara já mandou ID 100 aqui Ah, você já vai É Melhor 5 horas Pode dar 13 Ah, pode ir pá Ah, eu vou jogar então O bagulho meu O que, esse é esse? Ou Esse é o que Tem que achar, mano Um cara que faz live No mesmo horário que tu, pô Tá ligado? Tipo O Mega e o Gorila Tá ligado? Tô ligado Não é foda Tô fazendo Frajola fazer live Mas caiu a internet dele E desapareceu Tá internet Ou ele não tá fazendo? Não, não, não Ele tá fazendo Ontem ele fez comigo 4 horas de live 4 horas e meio Frajola fazer 4 horas de live Ele pegou bastante pessoa Na live dele Quanto? Foi 27 Alguma coisa do tipo No YouTube No Face Isso aí eu compartilhar Isso aí eu fazer nada E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois A melhor sensação Eu já O que? Senti Foi ver que nem doeu O que? O que? Trapinha 152 likes Mano, parou os likes aí Trapinha Deixa o likezão aí Trapa Compartilha a live No YouTube Não tem ninguém Acabei de perguntar Quem tá na live Digita 1 Não tem ninguém Na live Eu acho que eu já posso Finalizar a live Porque não tenho mais suporte Né Trapinha Pra fazer live Vitor Queria muito Fazer mais live Trapinha E aí Guilhermão Tudo suave Meu piva Tem que dar uma Tá ligado Tem que dar uma Caralho Esse VD é muito Tá pelona Cara Tomei dois tiros Cara Não dá nem tempo Jogar CS rank de hoje Eu acho que eu já Vou puxar CS rank Cadê já Tem 7 pessoas Na live Do YouTube Aqui 90 no Face Face Acabou também A galera Eu terminei Eu tenho que tacar gelo Mano Se esse VD É a pelona Aí Mano Bagassou eu Mano Se esse VD Não dá nem tempo Não dá nem tempo E será que ganha a tropa? E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro Já aguardei mais tropinha Dá uns CSs em rank e é de tropa A melhor sensação eu já senti Vou trocar essa peita aqui, tropa A melhor sensação eu já senti Colocar a blusinha de mestre mais antiga que eu tenho Vamos jogar dois de futebol, tropa? Vamos jogar dois de futebol O Brasil ganhou ontem, né? Só tem essas duas Só tem essas duas, tropinha Cadê meu chinelão? Bem classicão, tropa Crido Mano, eu gostei desse cabelo dos caras, tropa Camisa de mestre? Camisa de mestre? A camisa de mestre, você tá falando? Pode ser com chinelo mesmo? Pode ser com chinelo? Vou trocar só esse cabelo aqui Tag não, bandana também não Dá óculos tag Convidar meu amigo aqui Tá aparecendo pra mim Tá aparecendo pra mim Vai, tropinha Ai, tropinha Vai, tropinha Vai, tropinha Ai, tropinha Tá conseguindo me escutar? Tá conseguindo me escutar? Tô viviando. Ah, não fala isso não! Tá tendo música! Dá pro outro! Dá pro outro! Aí é Piuca, tropa! Aí é Piuca! Dá pronto lá! Vai! Eu vou fazer quatro horinhas de live, tropinha! Queria fazer mais, mas a galera não tá apoiando fazer mais, mano. Fazer mais, mano. Tá bom! O que é isso? Não tem muito o que fazer, irmão Não tem muito o que fazer Claudio e Marquinhos Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô sorteio Eu vou beijar primeiro Acabou derrubar meu quarto, então Queria fazer mais lives Acho que eu vou fazer live à noite Acho que vai ter live à noite Eu vou fazer live à noite Lampando Marquinhos Aí é pica, mano Aí é pica, mano Tô desenhando os caras, tropa Tô desenhando os caras, tropa A gente pegou uma granada Tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Ela não deixou mais like na live, não, tropa E aí Só peito Só peito Só peito Não dá, mano. Dá, não dá! Não vai dar. Estou sem a sense, mano. Ah, o louco, mano. Ah, o louco. Ah, o louco. Minha sense está passando na cabeça do cara, tropa. Minha sense está passando na cabeça do cara. Minha sense está passando. Minha sense está passando na cabeça do jogador, tropa. Estou remando igual um otário aqui, ó. Minha sense está passando na cabeça do jeito. Uh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só o pó da arbiola hoje. Tchau, tchau. Tá bom, né? Acertar o tiro às vezes ajuda... Então, mano, minha sense tava ruim, mano. Relaxa, doido. Vou pegar sense. Eu sou o SHS Zeus. Boa. Tá lagado, né, meu mano? Fui a cobaia pro resto. Tchau. 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 Mas a capa voltou, né? Cê viu? Não sei se onde cê tá Não sei se onde cê 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 Ah, eu não escutei Não escutei Não escutei, tropa Tropinha, bora compartilhar a live aí, tropinha Nairon, obrigado pelo likezão, Nairon Não sei se onde cê Não sei se onde cê Não sei se onde cê O que é isso, Zios? Vá, pô! Vai fazer quantas horas hoje? Ah, não sei, mano Se a galera Se não subir a live Pelo menos pra cima de 10 pessoas Eu vou finalizar já De 10 pessoas Eu vou jogar mais uma partida Se eu terminar Eu tiver menos de 10 pessoas No YouTube Finalizar A melhor sensação Eu já senti Mais uma aí 150 pessoas Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Aí é pica Ah Menos de 10 pessoas Não tem como ficar, né? Não tem como ficar online, né? Caralho Os dois me acertou de USP, mano Não, não foi, Túlio Eu não falei que foi ruim Eu acho que é a live Que mais me deu visualização Até agora 525 visualizações Deu essa live aqui Double kill Os caras estão jogando certinho, filho Ó 525 Ah, não Teve uma que deu Quase 600 A terceira melhor live Morreu É Relaxa 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 Meu painel tá escrito 5 e 5,5 Mas acho que deve tá entre 6,5 Quase 7 Eu escuto os cara Eu não escuto mano Tá sempre os 3 juntos Sempre os 3 juntos Nós sempre tudo separado Salve o Paulo Vitor Eu aumentei o volume Olha isso Alifer Chega mais cedo na live Chega mais cedo Ah, tranquilo Alifer Tranquilo então Para Ah, eu queria manter a live Um pouco mais de tempo Tropa É que chegou depois aí A live tá com um delay Um delayzinho Vai com calma Vai com calma Vem com calma Vem com calma Vem com calma Vou matar mais que o Reis Posso mudar meu nome? Posso mandar meu nome? Aqui Zenith Eu não tô nem mestre ainda Doido Platin não Caralho Caralho O que esses caras tem comigo Doido Ele só acha eu Mano Os caras só acham eu Doido Tinha logo dois Comigo Mano Vou matar meu nome Vou matar meu nome Os caras só encontram eu, tropa Não é possível um negócio desse não, mano Não é possível First blood Double kill Tá ligado, né, Tulião Difícil me imitar, né, filho Tá ligado Tô só o suco só, filho Ah, louco First blood Tá ligado 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 Galera Galera que tá no face aí, ó Cola aqui no YouTube, tropinha Live do face vai ser finalizada, tropinha Vou finalizar do face, quiser, vem pra cá pro YouTube Vai fazer pelo menos uma aqui no YouTube Vai fazer pelo menos uma aqui no YouTube Beleza, tropa Cola aqui no face No YouTube Cola no YouTube Tá ligado Bota Ana A70 Bota As O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5 e meia hora de acordar isso derrubar! Isso é hora de acordar, doido Não, não, não Querido! Não conhece o G-Easy? Não conheço, mano. Pergunta. Agora, o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu dar uma medida na minha perninha. 62 de perna. Os caras esperam aí, ô tropa. Uhum. Uhum. Cara, na base. Que ódio. Olha aquele cara, aquele aleator ali lá. Tira o freio. Tira o freio. Trapinha, bora bater 160 likes. Tira o freio. Tira o freio. Tira o freio. Tira o freio. Tira. Tira o freio. Tira o freio. Tira o freio. O que é isso? 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 O que é isso?